eu só quero ouvir o watchtm mas eu posso ver o watchtm é o watchtm é o watchtm todos os domingos o watchtm é o watchtm eu estou contente com isso porque acho que isto é aquela questão toda o tiktok mas acho que isso não é muito saudável imagina houve claramente ali uma altura de youtube que as cenas estavam a ir abaixo e na música sentia-se bué e ainda está, ainda está uma beca e ainda está não, só o Evandro é que está desregulado está cheio de bots está cheio de bots estás a comprar bots não, mas de resto mas eu notei bué e notas no geral notas no geral o watchtm partiu tudo os gajos vieram aí puxar isto os watchtm os gajos vieram puxar isto não, mas sabes um gajo que eu confio bué é Mr. Beast estás a par e o gajo nas entrevistas o gajo fez em uma ronda de pressa também para divulgar um novo álbum e o gajo foi tipo o Lex Friedman e não sei o que e o gajo no Lex Friedman e disse noutras ele está sempre tipo youtube é o futuro o youtube vai crescer bué e vai continuar a crescer então ele ia dizendo e eu ficava contente tipo não isto vai mas isto agora? sim, sim, sim há um ano o gajo há um ano que está a dizer o youtube vai sempre crescer porque eles estavam lhe a perguntar se o gajo queria eventualmente ir para o outro lado estás a ver? quais é que são os teus planos? ele tipo não, é ficar no youtube o youtube vai ficar muito maior ainda ok estás a ver? pois eu estive ali agora estou a voltar a ganhar um bocado mais de esperança mas estive ali um momento de foi tipo acabou temos mesmo de ir para verticais 30 segundos isso não dá para um gajo de música não dá mesmo estás a ver? porque depois começas a fazer música será que isto é tiktokable? não, carreira de snippets não dá carreira de snippets não dá e depois é tipo a minha cena até achei que fosse onde a música não cai é ou conteúdos bem da curtos ou long form estás a ver? isso sim o youtube acho que vai ser a plataforma de escolha depois tens a cena dos streamings não é? sim streamings os streamings na tweets os streamings na tweets mas já pensei que fosse isso ok vais ter duas lanes 15 segundos ou 2 horas pois é pois é só essa não é? e o youtube para mim era isso e eu sou mais não mas agora tu também já estás a ver tipo também estão mais vloggers pá tu já me estão a aparecer outros vloggers e há vloggers que estão só a fazer tipo tens estes vlogs agora também da casa dos youtubers está a bater boeta não esses gajos de facto deram estão a bring back essa cena já 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 não 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 e isso está tudo em pá agora estava a pensar a carreira de tiktok não sei se tens visto o caos que aquilo já está de imagina começa começou tiktok uma entrevista entre duas pessoas depois meteram as legendas não é? estás a ver? depois meteram está o vídeo e em baixo está Subway Surfers não é? ai 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 estás a ver? está Subway Surfers e depois o Subway Surfers já não dá porque um gajo já está farto de ver Subway Surfers estás a ver? então um dia um amigo meu estava-me a contar que estava a ver tipo umas ondas e um podcast e umas ondas e tipo a achar que os gajos do podcast estavam a falar sobre tipos de ondas ah não isto é só uma merda para me entreter mas de facto ele ficou preso às ondas eu demorei uma beca acho que foi até quando tu falaste sobre isso que eu percebi a cena porque eu não estava a perceber essa cena desses conteúdos sim sim não estava a perceber tipo do nada estava-se chitado a jogar Subway Surfers um bacaninho tipo a pegarem bolinhas e o caralho e tipo com conteúdo nada a ver ou aquelas merdas tipo snowboarders a descer infinitamente merdas está a ver? aqueles carros tipo bão bão começa a virar e eu pensava isto foi um puto de 10 anos que fez a jogar-se a ouvir aquilo mas depois não batia a cena eu não estava a perceber e agora percebo é overload de sentidos é para reter e ar é tu tens de estar mesmo por acaso na tia também vi um tiktok pá que era a gozar com isso imagina-se uma malta num café e um gajo está a contar uma merda e está a contar e tipo saca de um ipad com Subway Surfers com Subway Surfers enquanto está a falar está a ver? e as pessoas estão tipo todas a olhar para o Subway Surfers e tipo ouvir é brilhante já estamos a gravar né? acho que já estamos ou não já estamos? não já estamos ok ok já estamos já estamos cá estamos nós pessoal como é que é? ainda me estou a habituar pá estou com o fuso de Madrid ainda pá voltei ontem de Madrid estou todo mamado não mas sabe por acaso uma cena ué fixe do voo de Madrid é imagina voo às 11 e meia ainda sempre foste do avião fui do avião nem tiveste daquela road trade não mas foi é bem engraçado porque eu saio de Madrid às 11 e meia e checo às 11 e 20 isto é a ganhar tempo porque eu ganhei 10 minutos ontem ganhas um ânimo até cansaste mas até saís pá sai fresco wormhole e houve uma cena que eu curti boa em Madrid que foi a última vez que eu estive em Espanha eu não sei como é que é o teu struggle a falar espanhol pá eu falo como é que tu estás? espanhuele espanhuele que é parecido com o portunhol sim mas o espanhuele tu falas aqui na brincadeira e tudo bem claro agora estás mesmo com o espanhol é fredido e eles dão para espertos porque eles não 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 mas já eles aceleram a falar connosco ui estás em pânico é que é o macarrão mas eu já percebi o meu truque é a primeira interação que eu faço em solo espanhol eu tenho que estar sozinho com essa pessoa porque se estiver com pessoas eu fico com uma beca tenso claro então eu fiz a primeira num café sozinho a perguntar ah aqui os tacos demoram muito mas foi os tacos os tacos demoram muito tempo mas foste já te bem ok tá eu vou lá pedir não se preocupe eu vou lá dentro eu vou lá dentro ah perdona-me os tacos aqui demoram muito tempo tal foi errado não interessa estava sozinho consegui meter estás a ver fui e a partir daí pô tu fluente estes dois dias mas já com moral tipo humor com uber trabalhas aqui há muito tempo mas sempre a falar em tempo o sotaque o sotaque o sotaque o sotaque o sotaque já 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 claro bem-vindo agora estamos aqui eu tenho dificuldade eu tenho que analisar um como é que se chama o aquele do da colômbia mano o narcos ou começa a puxar assim uma cena ah tu vais para esse eu estou sempre empalhacinho eu tenho que puxar alguma cena porque não tenho mesmo espanhol não gás tem que pegar nenhuma personagem para ir para espanhol e há tenho que sentir alguma cena e depois tens a coisa dos false friends estás a ver sabes o aquele conceito de língua que é sei lá mano agora pronto estou aqui não me lembro de repente mas que é uma palavra tipo embaraçada embaraçada eu caio em todos mano estás a ver? ah claro percebes e tipo tempo não é tempo é esse cronos sabes qual é que é o clássico o clássico é o copo o cuepo e é vaso e um gajo manda um cuepo não vou lembrar de vaso não vou lembrar de vaso e depois porque há um gajo que acha que está a falar bué da mãe e manda uma que é tipo está longe disso e cuepo cuepo é clássico e pá e depois eles dão para as perdas porque não percebem uma cena que é óbvio se eu preciso de um vaso eu não vou dar um vaso mano se um espanhol vier até comigo e dizer olha mano tens um vaso de água não percebo tipo estou num bar trabalho aqui tu estás com sede exato tu vaso a casa de banho como assim? não percebo mesmo olha banho por acaso também é um é fudido pá não é lavabos não é banho banheiros eu nunca percebi qual é que foi fui sempre dizendo diferente estás a ver? mas porque o que interessa claramente é qual? acho que é banheiro banheiro mas pode não ser banheiro é a brasileiro banheiro mas é claramente mal um gajo ganha a moralzinha de espanhol depois é indiferente já já vai o conceito das línguas também acho que é esse é tipo estabeleceres um protocolo estás a ver? e isso é que eu acho boi é fudido às vezes pessoas ou povos mais assim que é mano tens que querer perceber o que eu estou a dizer sim sim eu foco com um gajo malta estamos em equipa eu falo com um rumeno na boa e não vou ter que dizer não eles estão não é eles estão não estou a perceber nada perdi tudo é isso mano e esses povos assim é fudido mas estes tacos tu não sentes boeda vezes quando viajas tu pá eu sinto que ainda não sei viajar faço sempre boeda erros de amador pá não sei explicar estás a perceber? há boeda em merda que é tipo eu aqui tinha mais tempo tinha procurado um spot bacana fui comer à pressa uns tacos em baixo do Airbnb caíram boeda mal os tacos fiquei duas horas a comer estes tacos estás a ver? e eu só me preocupo com a viagem mesmo estás a ver? tipo já tenho o tapa olhos se eu quiser dormir tenho os fones tipo a minha cena é a transição dos sítios depois lá estou como tu tipo não planeei nada é tipo é pá mas depois eu fico fudido estás a ver? é um boeda erros de amador eu já viajei várias vezes e acaba é tipo claro que eu curto fazer no fim da viagem com quem for viajar tipo o que é que correu bem e o que é que correu mal estás a ver? ok isso é fixe estás a ver? faço um gosto tipo o que é que foi bom? imagina a saída da discoteca tivemos logo boleia apanhámos e foi bacana ok o jantar para o coiso foi ueda bom aquele mental o que é que foi mal? os tacos claramente erro de tacos e depois o que é que me aconteceu? eu fui ver lá o Real o Real City pá convite de não foi para mim foi para o meu amigo que o conhece para o Bernardo Silva mas agradeço aqui Bernardo agora foi que é grande merda de lugar também te digo não mas era foi onde estavam os adeptos do City era tipo é gaiola já não tinhas o ecrã à frente dos olhos não não foi esse foi em cima do telhado está a ver? telhado em obras e um gajo lá em cima é é é é puto ver o jogo ver o jogo assim está a ver? é é é é pá e depois de um taco de chouriço nojento está a ver? então estive ali a a passar mal e depois eu não sei se eu faço boa esta aqui que é sair do jogo ainda estou a sentir aqui o chouriço ou a coisa pá e vou mesmo para a rua ah agregar até me sair o mal-estar tipo forceio pá dedos até às costas não consigo estás a ver? e aquilo ali viembue mesmo que eu não consiga agregar só o a ginástica a ginástica faço aquelas três e puxas uns sucos que ajudam a exatamente a diluir ali o azia e depois fico só pá com o clássico não é? ali com o fio de nylon a cair estás a ver? fica assim uma beca pô e depois fresco aquela enhança isso por exemplo foi o que eu disse pá claramente ponto positivo da viagem consegui ter agregado o taco estás a ver? foi um ponto positivo a ir a Madrid consegui mandar aquela lagnonha consegui mesmo agregar bem aquele aquele chouriço foda-se bem o ar condicionado já fechou claramente não é? já estou com as costas todas mas por acaso são isso das viagens também é uma cena que isto são aqueles mini pet peeves que é não sei se tens isso mas sabes o people que viaja e depois tipo não 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 tinhas que ir ali sabes a malta ai ok fodidos comigo já eu não ter feito a viagem deles isso é boi turístico ou tipo oh mano tu és turista primeiro tu és turista calma né? calma uma beca e depois tipo mano se calhar a minha cena de viajar não é tipo descobrir e desbravar uma cena que tu viste também no instagram sim 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 que tem 200 mil views sim sim além de que há coisas que é olha pá aqui há um restaurante bom é local que estão aqui os espanhóis vêm e depois há aqui este restaurante turista e eu estou tipo ah mas pode turista ou não? qual é o mal eu sou o quê? é esse eu sou eu não vou fingir que sou de cá e tipo é pá não vou estar igual com ingleses não vou estar com estrangeiros exato mano é isso vou estar com estrangeiros é isso que eu não me identifico nada com isso ou é mano não aí não é a francesinha ou as tapas tipo as tapas é ali naquela tens que fazer 40 minutos 10 minutos 6 horas na fila porque há lá o verdadeiro exatamente imagina tu estás ali tipo sei lá no clube ali do Palmense estás a ver e aparece lá tipo um grupo de 4 ingleses tipo é aqui os tremosos os ingleses não falam assim o verdadeiro the tremosos the hero de Palmense e nós claro que não mas o Palmense é que tem a gente na merda pá para estelbele sempre para turistas mas eu pá para mim o grande conceito de turismo pá que eu achar isso eventualmente não acho que 200 vezes mas vou sempre dizer o que é que é o turismo eu vou dizer o que é que é tipo ao jogo não sei o que é fomos sair dia seguinte 11 da manhã Starbucks no meio da plaza café e levar console já esse momento é bom este é o ponto alto de turismo para mim tipo é só isto mas porque há umas forças onde não sabes que as tens e estás tipo a ver as pessoas e eu adoro isso pá acha que eu sou maluco vou para um museu eu curto pá mas eu não sou maluco mas aí está é um bocado eu curto da cena do museu é pá há certos que sim estás a ver agora também estou em não mas não estou imagina não estou a dar aquela era absurdo ir estou com 4 gajos em Madrid fomos a um jogo de futebol e agora vemos tipo já bora conhecer a cidade e ir aí ao museu não vai ser a vibe estás a ver tipo mas percebo perfeitamente estás numa de futebol ver jogo e caralho e ver o homem sim 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 e agora tipo já tipo sim já vamos ver o museu do Prado já é isso aí claro que eu acho também depende do conceito porque se tiveres ou sozinho ou com namorada é muito mais é isso é isso programinhas da merda estás a ver enquanto estás assim só estás só com um gajo já à toa estás à toa também lá não vai estar tipo pessoal eu vi que às 4 vai haver um isso é também aquela coisa do grupo que às vezes também como é que quer dizer também pode ser contraproducente claramente se não fores com um grupo qualquer coisa em termos de vontade ou alguma liderança tipo não se vai fazer nada pois é ah mas eu não gosto disso e não sei o que ou vamos viajar juntos para nos separarmos ou tipo alguém vai ter que comer alguns grupos de viagem por acaso é um tema muito complicado tu arranjares o porque nem no número nem no número de pessoas a cena é alineada pois é porque há aquela coisa que é tipo ah 5 para ser ímpar 5 é demais 4 é estranho 8 é bizarro 3 há um gajo pode estar a ficar mais de fora 2 fartaste-te do gajo tipo a mãe eu não sou muito de viajar muito menos em grupo mas tens isso tipo do nada tipo ai se eu convidar este vou ter que convidar o outro e depois já é já é uma grande tropa e pá pode ser complicado eu agora vou ter daqui a duas semanas pá aí vou pá Budapeste despedida de solteiro pá grande amigo e o gajo é uma cobalhada do caralho não e somos tipo 9 pois está a ver mas aí tem que haver mesmo um programa senão não dá ah não aqui tem que estar bem o que seria chegar em 9 gajo da peste bem o que é que se faz isto é o que isto é do lado do rio nós estamos aqui ou não yeah estamos aqui no rio Danubio e qual é o plano qual é a ideia é pá os gajos têm aquilo mais ou menos organizado eu já mandei uma ou outra e as putas e o caralho imagina cria-se um grupo despedida de solteiro e está tipo uma bomba de tempo até o primeiro gajo de suas putas claro mano é logo pá e neste grupo até estava mas há sempre aquele vai não vai exato há boés que é fake e há boés que é o pá já se a malta quiser ir até vai lá mas eu acho que os gajos fazem-me essa merda já há perto porque viram a ressaca viram a ressaca e agora acham que quando de viagens com amigos só já vi tigre já vi onde é que se arranja um tigre e o caralho tá tudo é aqui arrancar os dentes é perto portanto até dá jeito tenes do hotel arranca o dente exatamente não mas esta aqui por acaso está boa vai porque eu já tive umas que entra logo tipo que o primeiro tema o primeiro tema é putas e droga vamos já começar e é mesmo aí é estamos a três semanas está a ver estou a almoçar em casa da minha avó e estou a falar de putas e drogas com estes gajos é o como é que chama o pito aos saltos e é completamente eu acho que é de filmes isto não é real porque depois eu conheço apetece-te mesmo é a tesão do mis também tu queres isso depois apanhas a primeira e depois tipo já não e depois vais lá e queres só só estar dizendo mas há dinâmicas de viagem eu acho que às vezes até é ideal viajar eu agora fui com três gajos é tipo um conheço há tipo três meses e os outros dois nem conhecia e é uma vibe porque um semi uma semi cerimónia em várias coisas eu acho que dá jeito é mesmo em projetos sem dúvida mano em projetos mas fizeram-se misturar conhaque com com whisky mas há mesmo dos amigos mas pronto é o amigos amigos é isso amigos amigos do meu sapato e por exemplo nós já pensámos que em Boomerang isso foi uma coisa que eu acho que nos ajudou bem no início porque nós não nos conhecíamos só o Manel e o Carlos é que se conheciam e foi tipo o Carlos teve a ideia o Manel tinha visto umas cenas minhas veio falar comigo e eu tinha visto umas cenas do Guilherme fui falar e quando nós nos juntámos estávamos mesmo já nós estamos a fazer isto estamos a trabalhar isto aqui nós não vamos agora tipo desconcentrámos chegámos a falar fomos ver copos cagámos não entregámos aquela merda e aí é o lado também do da confiança a mais não é? em que tipo entra lá um ego estranho que é que os teus amigos supostamente tu deves estar mesmo à vontade pois é e aí é que foda-se é sempre assim porque já conheces bem a pessoa e entra aquele lado logo tóxico da relação entre aspas que é tipo que é quando começas coisas que até são normais começam a te irritar porque já conheces essa pessoa há muito tempo então mini merdas delas que até são inofensivas começam a te entrar e quando tens cerimónia com gajos essas mini merdas estás na boa com isso e até parece que estás mais tranquilo pois é pois é não o melhor é não conhecer ninguém o melhor o melhor é não desenvolver grande o melhor é viver no aeroporto como o Tom Hanks todos os dias tens um amigo novo e há exatamente e há mas para trabalho sem dúvida a malta fica demasiado à vontade confiança a mais nesse aspecto é boa da mão para o trabalho e estavas a ir pelo outro ponto que é eu estava a ir mais pela cena dos eggs e estavas a ir pela cena que é depois a distração tipo é só consequências negativas por isso é que essa coisa de vamos juntar aqui pá nós temos sucesso e damos todos boa da bem não dá bora bora juntar isto vem-me a rebentar aqui os 4 estás a ver e é tipo não vai dar isso vai ser estranho porque vocês a vossa primeira connection já está amizade não está as vezes estamos a espingardar engraçado porque ainda ontem estava a falar disso tipo deste tipo de cena não sobre o assunto mas manifestar este assunto manifestado sim sim como se fala ideias para investir e o caralho só de boche estás a ver oh man e tu reparas logo tipo fazes logo o diagnóstico quando tu estás a falar com o teu grupo de amigos e é tipo uma cena bueda simples e não se decide mano tipo uma ideia para um negócio tipo ou bloqueias logo no título ou no sítio e isso está para ver no jantar de Natal também estás a ver jantar de Natal mano é um filme no meu grupo somos tipo 20 ou 30 para escolher a puta de um sítio mano e a malta e pá tens de fazer com a malta que não conheces pá vai ser uma bueda fácil e pá e o Tiaguinho de Santarém é um gajo de 30 anos um conceito um conceito tipo Tinder já viste que era tipo que era uma tarde de Chile e troca amigos estás a ver já 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 ainda não é bem trocar gajos é tipo pá estou farto das características dos meus amigos e estou-me irritado é com isso exato e está aqui uma beca coisa pá preciso de cerimónia preciso de cerimónia preciso de cerimónia preciso de cerimónia eu tentei fazer há uns tempos com os meus amigos que era um conceito um bocado isso não era bem cerimónia mas era tipo fumar um charuto estás a ver tipo sentarmos à mesa e gostámos a fazer cigar club estás a ver sim mas como é que isto vai dar para cerimónia não porque o acto de fumar um charuto porque ninguém curte então estás e estamos a começar uma cena que é um bocado estranha então estamos mas foi para forçar a cena de foi para forçar uma nova ambiência com pessoas porque uma das coisas também sim mas imagina vocês já fumaram tipo milhares de ganzas juntos não não charuto mesmo charuto eu sei não não eu percebi mas imagina um charuto é só uma ganza gorda que não bate não mano mas é diferente porque o charuto já associas a uma cena mais mas estavas de drambuim ao lado ou não estavas com extra não tínhamos mas mas era uma ginginha uma cena que eu via lá à toa mas juro-te é uma cena que promove o ritual tipo tu cortares a cena não sabes estás a iniciar estás a ver um vídeo no youtube como é que isto se queima e não sei o que e do nada estás com as pessoas costumam estar e as temáticas mudaram ou não já começas a estavas eloquente estavas mais eloquente ou pior ou com a mania que era assim eu acho que estávamos a rir do do self-awareness sim sim de tipo mas isto era mais para dizer que as mesmas pessoas em contextos diferentes vais ter outro tipo de cerimónia estás a ver porque se fores para um sítio onde tu não estás confortável com alguém que até possa estar imagina viajar também acontece um bocado isso se tu fores para um pá no meio do nada tipo estás num evento sei lá ténis sei lá bro sim mas lá fora em qualquer lado eu também agora estou a tentar a grasping for something concreta mas tipo o ambiente também define como é que tu te comportas e às vezes a cerimónia podes puxar é pá claro mas eu acho que há pessoas que podem puxar no início e fazem logo essa merda estás-te a foder é tipo eu chegas ao casamento de uma pessoa que não conheces muito bem tu até estás com a postura mas chega lá o teu compinja e aí aquilo vai voltar tudo aquilo mais um copo ou dois já agora vais com os teus três amigos do charuto imagina tentar um charuto para criar isso aí não deu vamos procurar mais programas até que não podem quebrar não podem puxar da ganza se a cena estás a ver claro 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 porque isso é que coisa acontece muito tu queres fazer um conceito novo e a malta vai te fazer para cá se nunca tivesse a cena pá mas isso parece um bom programa não necessariamente com charuto exato Dungeons and Dragons é os gaste? não é fixe eu não sou dragões pá eu sou contra dragões sou águia não se respeito ah é? é bonifico mas calma Dungeons and Dragons é o que? é um jogo? é um jogo role play é tipo de fazer teatro eu acho que até para ti é uma cena fixe porque aquilo também estimula mas mete dragões pá eu já cortei não vais tentar meter nessa merda com criaturas do além eu fico nervoso pá eu até Harry Potter fico nervoso deles estarem a voar vês as vassouras já não há quiddits há quiddits eu sei eu sei há real tu adoras por acaso pá tu és gaste também de joguinhos de eu não sou muito eu sou mais de jogos mímicas essas merdas curto-te-bué eu também adoro essa merda adoro, já mas sabes que não é muito bem aceito entre gajos os gajos não mas eu acho que eles curtem porque eles quando começam a jogar estão ali a imitar o Obama e o caralho de outras cidades é, é, é mas é sempre uma coisa que parece que eu tenho que vender tipo é bacano pois é pois é agora vou buscar a carta vai vai ser bacana vai dividir o gajo o que é que queres fazer então? queres só estar a bejola queres estar parado a bejola eu sou esse gajo gosto de inserir tipo bora fazer alguma coisa estimular aqui uma beca tipo e ai ai não, mas eu até estava a falar eu não estava a falar desses jogos eu estava a falar de porque eu lembro de nós de batermos boé a Candy Crush a certa altura estás a ver? pá, do prazer que dava quando vias tipo 5 bolas de chocolate de badarrara juntas e tipo juntavas aquilo pão, pão e era mesmo tipo milhares de pontos aquilo é o orgasmo é, 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 aquilo é muito melhor aquilo é o verdadeiro seco se eu jogar aquele dia é mesmo mas esses guinhos de merda eu adoro entre aspas de merda para mim sim, sim, os verdadeiros por isso é que eu estava a dizer a cena de jogos tipo pá combos e o caralho já passei essa cena eu não consigo eu também não estou mas qual? tipo de Playstation e essas merdas eu já não consigo agora preciso de tempo tipo para para jogar um jogo e Candy Crush permite eu não sei quando havia aquelas timings eu odiava esses pá é tipo malta eu estou na minha aquelas que é tipo tens um minuto para explodir todos os amarelos está a ver ou não? agora é o quê? já a comer pedrinhas de sal depois das tonturas vou-me preparar agora mas já eu não gosto de jogos que adicionem estresse e eu que tenho boda-jogos posso passar uns jogos também tenho boda-jogos tudo o que é com tempo tudo o que é com tempo não dá tipo sim, sim, eu não sou se tens isso e eu agora e eu agora andava a jogar tive aquelas mocas eu não sei se tu tens essas aí que é quando de repente vês um anúncio ou um jogo qualquer e lembras que é tipo ai eu adorava esta merda ao sacar e voltar aos 12 a jogar e estava a jogar um daqueles de aldeias criar a tua aldeia a infantaria começar a construir a desenvolver o mercado essas merdas agora qual é que é o problema? que é parecido com o problema do tempo mas é outra coisa que é aquilo é online não é? há outros gajos com outras aldeias e eles começam a estar a atacar pois é eu não estou para isto eu estou na minha não me ataca eu estou aqui na boa e tu o que eu mudei agora? para a agricultura ninguém pode atacar boa estás a ver? são gajos da paz são gajos da paz as minhas cerejas estão ótimas agora vai ter bandidos ali a roubarem-me o trigo não tem? estás a ver? eu tenho essa cena pensava que ias dizer dos jogos tenho essa cena de veio para o anúncio de um jogo que parece bué da fish sim sim só que agora os jogos estão bué da fudidos porque é pay for win e eu já vou desmotivado eu invisto eu invisto eu sou desses caras eu estou a fudir os jogos todos já estás acima de 100 já né? eu já trabalhei bem aqui na agricultura porque eu às vezes não estou para jogar aqui a dois dias mas isso não te dá uma beca tipo de fudis de puta? dá-te prazer a mim fico tipo mano estão aí putinhos da merda eu já estou a jogar aquilo a demorar boé e eu em três dias fudi os todos comprei tudo já mas o que me foda é que foi premeditado pelo gajo do código que é tipo genial isto está a te correr então para ou seja quanto mais tu gostas do jogo mais eles te fodam pois é pois é porque eles querem mesmo mano é crack pois é é burro crack tipo quer jogar então mete mais 30 paus pois é pois é e depois sabes onde é que tu não vais esperar 5 dias para voltar a jogar o jogo para ter merda de armadura estou maluco pá então estou a te teres a jogar isto achar que vão fazer isto não dá mas sabes onde é que eu sou enganado a mim demove-me a mim demove-me porque eu depois sabes é tipo a cena da masturbação depois tu tipo gachas dinheiro e figas tipo ai o que é que eu estou a fazer ai 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 porque depois tens o super escudo ou a super espada e depois está tipo no momento em que tens que há mas passado um gajo é tipo depois começas a dar grandes tareias e aquilo perde a piada então às vezes ah não porque há sempre um gajo que está com mais tesão do que tu e está a meter mais guitarras há gajos que estão mesmo a crecar aquela gajada toda mas aí eu penso assim ai mano eu não vou lá sabes que é tipo o póquer não vou lá não vou por 500 paus sim 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 meti os meus 100 não posso contar isto eu sou do tempo ainda eu sou do tempo dos jogos a 60 euros e dava para jogar dois anos para jogar pois porque este free não é free mano se me tivessem dito com o Heyday que eu jogo ia custar 200 euros eu não sei se tinha comprado é isso agora free sim é tipo o crack dealer em Nova Iorque ali toma lá é aquele tipo free trial é ali o crack é a pala porra este crack é melhor mas paga um bocadinho tens uma moca mais rápida mas neste aqui sabes onde é que os gajos me apanham mesmo onde eles me enganam mesmo eu sou um passarinho do caralho a jogar é quando estou lá e de repente na boa promoção especial o que eu posso ter 500 diamantes só por 10 euros era 40 custavam-me 40 euros e depois metem 90% de desconto com boeda cores 5 minutos e ai ai tens a certeza isto é das melhores sempre e quando metem aquele 399 que até vais lá e tipo eu agora poupo aqui 5 dias de jogo essa cena já viste como isso aí dos preços um gajo sabe perfeitamente que isso quando eles dizem o frigorífico a 9999 é um gajo que pensa custa menos de 100 mas isso dá mesmo é real não é por tu saberes que eles estão a fazer isso que deixas de achar que aquilo é sangue o que é que achas por acaso não tenho uma opinião sobre isto mas o que é que achas da cena dos Black Fridays que fazem essa tática esse entorno é mentira o que é que achas dos Blacks que fazem isso os Blacks Black Friday tipo que faz literalmente enganar os preços o que é que tu achas sobre isso sou a favor és a favor né é pá engana os preços mas cais eu curto pá pois é que eu também sou vulnerável a isso um gajo curtiu isso pá mas eu por acaso Black Friday de justificação pastoirares a guita é isso pá e se tu tivesse a cena tipo eu adoro estoira a guita pronto se tivesse a cena de Armand foi no Black Friday e comprei tipo não me sentes tão mal pois não pois não e é este aqui tipo tipo imagina aí malta eu estou a gastar dinheiro no Hay Day com promos muito boas estás a ver drop aí drop aí as promoções as promos são muito malta eu não estou a enganá-los a eles exato eu só comprei promo se eu não comprasse isto era perder dinheiro que é um bocado verdade porque se não fosse as promoções isto também dependendo do vício se calhar ias lá com o preço normal dependendo da situação é muito específico eu vou deixar eu estou agora a abandonar o jogo porque eles não me estão a dar promos muito bacanas então estou tipo já não está a valer a pena o jogo por mim eles tipo os gajos imagina lá uma cena que é aquele jogo é tu tens a tua quinta e depois tu vais tendo pessoal que chega lá e faz pedidos tipo olha lá quero um sumo de frambuesa um sumo de frambuesa e uma bolacha e é tipo vai fazer uma bolacha demora uma hora cinco horas tudo bem e às vezes eles pegam que merdas tipo seis lagostas e isso demora anos mas como é que tu plantas lagostas? epá tens de desbloquear a zona de pesca ou fazes trocas ah ok não trocas não 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 tens de ir lá e eles meteram uma merda eles são muito bons naquela merda por isso é que eu também curto jogar porque é para dar o respect cabrões pensaram em tudo eles têm um putinho que vai lá a quinta e é tipo o que é que queres? que eu trago o que tu quiseres ah mas tens que estás a ver? não ele é que trabalha tens de pagar é tipo quero este gajo durante uma semana e pagas tipo 200 diamantes ao gajo estás a ver? e esse gajo é que me estava a agarrar porque ele de uma e uma duas em duas horas aparece e daí é tipo o que é que és agora? e eu? lagosta e tu as teirada e eu ali e agora nunca mais me deram promos para o gajo o gajo está a boeda caro o putinho é engraçado porque o que tu estás a ver com olha-me bacana este gajo está a me ajudar é tipo esquece-me a foda aqui eu estou tipo esse gajo anda bacana para mim eu sou um diamante e porque é que há diamantes e moedas e tesourinhos? tipo eles fazem boeda eu nunca percebi que foi essa bem diamante é boeda raro moedas tu até vais ganhar dinheiro porque há várias tipo é como se tivesse o euro depois tivesse a cena a economia tem várias várias lanes pois é e o diamante não sei de que imaginário é que é mas tipo dá-te pau diamantes estás a ver? é é é estás a ver que é tipo sim tenho 30 mil moedas mas tenho tipo 70 diamantes bem o que eu faço com 70 diamantes é a guita e o tesouro se calhar é aquela cena tipo guita depois acaba por ser tipo sim sim a guita tipo vais fazendo e tudo bem isto está ao mesmo tempo neste upgrade é ouro é ouro agora os gajos estão a vacilar boé comigo e sinceramente as minhas plantações estão a ficar todas podres porque eu por exemplo agora fui para Madrid eu há um mês era menino para levar o iPad ali de surra estás a ver? levava o gajo e de repente estamos no Starbucks saco do iPad deixa-me só aqui colher isto você também tem essa essa noção de que tu estás está a afastar uma beca claramente não tem mandam claramente não tem porque se não eu vou eu vou eu estou sempre a ver os deals então tu já nem consegues jogar aquilo sem sem boost é isso estraga os jogos pá pois estraga os jogos estraga os jogos mas enquanto eu estive lá a bombar estive-me a divertir bué estive a curtir como nunca tinha curtido um jogo tens um ballpark mais ou menos quanto é que já estejaste na quinta? na quinta estás à vontade não é? sim sim eu sei eu sei não pá real eu acho que não chega a mil paus não estou a gozar estou a gozar não imagina não não fora de merdas não mas mano é ser real não é real isto era mesmo isto era era comédia era comédia pura 400? não 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 300? não menos 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 eu acho que não cheguei a 200 real ok eu posso dizer assim tipo num jogo só não sei mano mas qual é que foi o jogo? houve um jogo que eu joguei há pouco tempo que era mas depois dessa cena tem todos os mesmos homens parecidos mas era também assim de lutinhas é dragons também era tipo dragons witch, magics and dragons essas cenas mas lá estava tinha a ver tudo e voltando outra vez àquela cena tinha a ver tudo com os anúncios que aparecem de jogos bué da apetitosos mano que é tipo acho que é mesmo bacana mas era free o jogo? o jogo começa sempre por ser free era free era free é o freemium pay to end é o freemium mas já deve ter num jogo já estourei tipo sei lá 80 paus e tenho pá tenho amigos meus também já era auto-chaves também sei que a vez em quando estão na bancarrota hoje em dia metem lá aquela insolvência o gajo declarou insolvência preciso de duas horas poupar acho que é o Omerta o que é que ainda existe e tipo aquilo já estão todos os jogos assim mas Omerta é o que? é meio um som também ou não? humm não sei é um código de honra da máfia ah é? é um jogo de máfia ah é Omerta olha aí Omerta jogo Omerta Omerta por acaso até era uma palavra que tu podias dropar num som ou não? o Benji dropou ah é? ah religious moving silence aqui a dica é Omerta ah então é daí é mas é contigo ou é dele? é comigo no system então já é no 24 então é claramente isto pois pá este que mete estás a ver? este está um bocado no meu limite porque até parece aqueles da aldeia mas eu curto os da aldeias ancestrais já que eu estou mesmo transporta-te estou antigo e estou imagina infantaria não estou de repente de gajos que já estão aqui está-me a parecer pois isto vai meter dragões eventualmente não é? tu é que começas na aldeia tipo agora vou ir tocar um dragão é tipo estás em Nápoles eu só quero cavalos Nápoles e máfia depois nada vem um dragão é isso não mas pá eu gosto muito de jogos matemáticos e de puzzle estás a ver tipo tu és gajo de xadrez ou não? mais ou menos mano sabes que eu era grande craque em xadrez estava no clube de xadrez da minha escola escenário só gajos ou não? só gajos o professor a cheirar café e tabaco da boca tinha mesmo um professor de xadrez tinha mesmo um clube tinha um gajo que ensinava a jogar e o gajo tipo anos assim tipo 6 gajos e depois andava lá de mãos nas costas tipo a jogar com todos tipo ai gandota é lá flex e putz 10 anos flex e putz 10 gandotas é um gajo tipo pá mas depois voltei agora mano e o meu irmãozinho e o Nesco que são grandes viciados pá comecei a jogar com eles comecei a levar tareas aziei e não consegui jogar mais humm eu também seria esse gajo pá aziei há gajos que ficam picados ai estão-me a ganhar então eu vou eu estou tipo ah não é para mim mas o ganda respect no jogo de xadrez porque não há freemium não há não podes tipo ter duas rainhas por mais 100 paus o é o jogo é aquilo e acabou pá por acaso o Andrew Tate tinha uma ganda barra sobre tipo porque é que o gajo curtia tanto xadrez que eu agora não sei se vou conseguir citar bem porque tipo xadrez é a boeda parecido com vida que é todos temos as mesmas regras tipo tu quando jogas xadrez com um gajo é temos as mesmas peças temos o mesmo tabuleiro não dá para pagar não dá para fazer nada agora tem a ver com tipo sabes as regras e seres mais astuto do que o outro e pensás à frente sim embora na vida não temos todas as mesmas peças mas tipo em teoria tu tens que jogar com o que tens não o gajo de facto lançou isto melhor do que eu é é é e nem sei se era isto mas sem dúvida tipo é como a cena do jiu-jitsu tipo em teoria vai jogar com um gajo equiparado a ti peso e mesmo os braços e o caralho mesmo o número de pernas e tipo por isso é que fazem muito essa comparação porque tem a ver com previsão tem a ver com onde é que vais pôr o corpo mas por acaso a mim o que nunca me puxou no xadrez é que eu sou boeda impaciente estás a ver e irrita-me aquela merda de jogar e outro gajo tipo por isso é que estou a ir as guita nesses joguinhos mano porque tu não quer claro para acelerar eu preciso despachar eu quero parar de jogar esta merda então eu quero acelerar para acabar o jogo para acabar isto estás a ver eu estou sempre bem e chegas lá no dos jogos de pagas chegas lá e já para mim estraga mas pronto no xadrez também me falta isso mas há o express xadrez e o caralho também ah é? ah isso é a minha parte mas já viste aqui um gajo já há curto tempo no Candy Crush um gajo andava a fudido pois é quando mete o limite do minuto no xadrez mais de 30 segundos já estou fudido com aquilo pá porque o xadrez depois também tu ficas porque o xadrez não tem cores e chocolate arrebentas e tu tens boeta que pelo menos tem sempre merdas a ocorrer e enquanto tu estás quase fidgeting no xadrez envolve concentração pois é aqueles jogos estes jogos que estamos a falar aquilo é a cena mais fácil do mundo tens ali um momento ou dois de decisão não é? mas aquilo é à toa imagina há nível aquilo dão-te um nível e é tipo e há níveis que são fixos é isso este aqui é tipo vais passar vais jogar vais trocar merdas e depois ganhas estás a ver? não é tipo tu podes estar-te a cagar eu faço muito já te tinha dito que é tipo estar um podcast a dar e estou a jogar aquilo é isso mas no xadrez não dá mano no xadrez tu tens que segurar informação na tola tipo não posso esquecer daquele cavalo porque aquele cavalo se o gajo fizer aquilo e há pá então estás ali mesmo beautiful mind a fazer pois estás porque estás tipo a jogar aqui e do lado do cérebro estás com o cavalo aqui estás com a jogada dele aqui e isso é o estímulo do xadrez mano é que tu ficas com uma cabeça tipo com um capção com um capção com um capção só na cena de impaciência e porque é que eu não gosto a snooker também estás a perceber? eu adorava gostar de snooker mas não eu também mas o snooker aquela merda de sou igual o gajo vai buscar o taco né está tipo com a bola e está tipo depois vai para o outro lado e está tipo depois jogar com calma não consigo mano para tarde sempre não consigo porque até às vezes entram mais bolas do que se fosse com calma não é? entram três depois entra a preta e perdes e não sei o que exato mano mas compensa eu não consigo mano eu também não consigo eu tenho de jogar com um gajo também estão chitados a jogar aquilo e tu tens a bola tipo a trinta centímetros e tu sabes que é com calma ali mas não isso irrita então não gosto do jogo eu adoro dardes porque tipo dá para dardes é uma vibe adoro dardes sim eu também adoro é o jogo dardes é o jogo mas tranquilos pode ser frustrante também por causa daqueles rances sabes que eu até já fiz até já disse ao Zé Zé vou reforçar agora meu manager que vai ser o meu requisito para a tour o que? uns matregos? não 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 imagina espetáculo no teatro depois é tipo queres tal queres gajo não arranja-me um barbacan com dardes nas redondezas porque depois do show claro tipo uma cena mais privada e há queres agora disso aqui vamos ter de fechar o barbacan mas tipo porque eu adoro essa merda eu depois de um espetáculo o meu descomprimir ser ir a um spot lá ao lado belma joli e estar a jogar dardos também adoro eu curto bem isso isso para mim mesmo na vida geral é dos meus planos favoritos mas fazes já fizeste este ano por exemplo? já 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 ah já? é que é daqueles que eu curto mas nunca faço é fixe mano pá sentes numa cena primeiro estás concentrado numa cena mas és tu que lanças o desafio? em que aspecto? para o grupo do whatsapp malta dá-lada? pode ser eu pode ser eu há mais uns viciados já pois é que eu não tenho mais gente eu tenho gajo curto aquilo ali também é malta curto beijola estás a ver? sim tem sempre esse aí mas gosto dessa ajuda de vez em quando em Lisboa apanham-me aí de certeza a mandar uns dardos uns dardos mas pronto também é aquela coisa que exige prática mas também fazes aquilo não é? pontaria para um que está entre o 18 e o 20 já não é? sempre para um claro é isso mesmo porque já contas com a tua é o amador profissional exatamente não é? que é tipo eu sou mesmo profissional a não saber jogar isto e das por ti tipo será que vou dizer isto? será que vou dizer esta tática? não posso explicar esta tática não é? tipo malta é sempre para um e quando estás a jogar bem e começa a correr bem e tu és grande viciado e tipo não, não, não estou a usar uma batota não, não, não eu não mas eu também dar de chinte é 70% sorte para nós para quem não sabe jogar mesmo que curta jogar 70 para 80 sim até porque tu não consegues replicar aquilo tu nunca consegues aquilo tem marés portanto é tipo e o que é que será isso da tua hand-eye coordination pois é é boa da específica é boa da específica não é? e outra cena os prós dessa merda os gajos jogam aquilo a beijola portanto é um desporto porque exige, não é? sim, mas aquilo é desporto é olímpico ou não? ou dá em Eurosport dá em Eurosport é que eu confundo bem os dois conceitos estou muito associado mas aquilo é uma cena que será que o álcool ajuda? loosen up isso são aquelas teorias é aqueles gajos que até guiam melhor bêbados não mais concentrados é dessas pá não, mas eu estou a dizer posso estar enganado mas já vi muitos gajos que são os melhores do mundo entre dardos a sacar de ganda caneca percebes? mas que há joelho para fechar? os dois mano durante o jogo estão sempre o público todo depois também é fedido que é tipo como é que estás live com uma mardinha beida pequenina que pesadelo ver um espetáculo de dardos ao vivo deve ser dos piores eventos para ver ou dá para ver no café e estás perto e mesmo assim queres jogar por acaso também é giro pensar quais são os piores desportes para ver ao vivo? dar descalhar ciclismo também é um ciclismo que é tipo arranjas um ponto não é? vês tipo 200 gajos de penitário e vás mas tu moras se calhar porque tipo fui ver ciclismo quem curte vai ser divertido mas para mim em Fórmula 1 também é um pesadelo ver ao vivo da localização onde estás? não tipo eu estou a dizer é despachas-te logo o assunto estás a ver? ah sim 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 não tens o tempo de sim não há mas por exemplo na Fórmula 1 que deve haver pessoal que curte web deve haver não claro que isso é disso agora está a bater com o meu cará mas para mim ir ver uma coisa é um pesadelo barulho horas não é? barulho tipo sofrível mesmo aquilo é um barulho horrível estás a ver? e é daqueles esportes estás um bocado à espera aí de uma confusão para ser agido tem aquele lugar nas bancadas a ver de cima porque acho que está para ver a pista toda agora tipo aquele que as pessoas têm e não vês nada porque estás só do lado no lugar da pista achas que é o da meta que é para fazer a foto ao finish pai não sei se há mesmo nenhuma experiência bacana eu acho que é mesmo complicado tipo mas sem dúvida que isso acho que é como é que se diz transmissão é melhor do que ao vivo mas são quase todos pá tipo futebol também é no fundo ou seja um gajo curta experiência exato de ir mas um gajo está a incluir relote está a incluir ali tipo umas merdas o futebol tem esse lado social né tipo que é uma coisa que chama as pessoas para uma coisa sim mas eu tenho um hack a isso mano que é um radiozinho estás a ver? é um radiozinho mano tu estás a pausar de rádio nos jogos? hack mas para quê? ah houve anos ou não? já fiz essa a um amigo meu mano um amigo meu acreditou que eu tinha ouvido é sério vai ser golo vai ser golo ouvi na rádio e o gajo tipo o gajo tipo foi golo eu passei-me porque adivinhei estás a ver? e depois tipo ah ah ouvi o gajo é sério depois passou 10 segundos e o gajo tipo mas é um ganda hack porque eu eu debrucei-me só isso comprei bilhete da época já quando era puto e havia esse lado aqui muitas vezes sozinho e havia ao lado estamos a ver futebol mas falta qualquer coisa e quando eu percebi é o relato ok mas para ir sozinho não vais com um gajo e depois é tipo não fales comigo durante 90 minutos que é bacana porque tu estás ali insider estás tipo olha vai aquecer o o Júlio não sei o que duas coisas e tu vês e está lá o gajo e ele de facto está pois é pois é sim 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 e conheces a liga mano conheces a liga porque uma coisa tu estás a ver se fores ver o estádio tipo no caso estádio da luz vais ao estádio da luz e começas a ver tipo os visitantes não é? tipo a não ser que marquem golo sejam substituídos ou pangas ali tudo no coiso e tenhas memória do caralho tipo ok o 15 é o Júlio sim 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 tu assim entras muito para o rádio começas a conhecer os jogadores estás imersivo estás imersivo e estás a ver as duas estás a ver ao vivo com o live porque o rádio está mesmo a ser transmitido ali estás a apanhar mesmo não não está mesmo live isso é a ganda hack e aí não há melhor do que qual é que vai ser o grande upgrade sabes quando é que eu meto no rádio nesse aí quando o rádio meter o que é que o árbitro está a dizer ah ok é eu aí estou nesse game vai ter no vai estar no PA também se calhar achas que vai isso era brutal isso vai haver essa cena agora estás a dizer isso não sabia não pá eu sinto que em França estão sempre a testar merdas mas depois aquilo fica lá pá testam tipo olha no Lille Nantes fez isto ai é lindo devia ser assim mas nunca é em Portugal ia ser interessante por acaso era 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 mas os gajos também iam se controlar mais não é iam estar tipo senhor jogador por favor exatamente já devem ser uns lá dentro deve ser wild pá pois deve na altura do covid que não havia público ouvia-se boias merdas ah Tawny metem um vídeo pá não sei se já viste que é o o árbitro que acho que era o Jorge Pinheiro com o Stoicovich do Sporting pá pá por favor que seja isto Stoicismo ai é bem claro pá pesquisa de louco Tawny não tu mandas estas assim e depois queres que eu seja bom em pesquisas pô Jorge Pinheiro Stoicovich do Sporting Stoicovich 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 pô não sabes escrever romeno Stoicovich pô se logo é assim tu tens que pá o que é que tu queres diz-me só manda aí link árbitro ah epá foda-se mas eu tenho quase a certeza que era o árbitro Jorge Pinheiro pá com o Stoicovich ah Jorge Sousa ok ok calma Jorge Sousa Jorge Sousa Jorge Sousa Stoicovich é esse já claro é o primeiro atenção ao pô o pô o o o está brincando com quem caralho foi de resto audível eu não brinco com ninguém foi de resto audível e aí há bastante autoritário mas o agora que o gajo foi respeitoso o Stoicovich já todo burrado aquela voz borra pá quando mais fina mais borra pá não é é que se fosse o gajo de estar assim e não queres da merda não brinco com ninguém caralho é que são eles, como são jogos da B e não tem muitas pessoas, dá para ouvir agora, os gajos micados mas isto era da B, o Sokovic? este jogo era, o gajo mas sabes que há uma série que a UEFA fez sobre os árbitros e os gajos têm as gravações deles a falar estás a ver? e ouve-se perfeitamente sim, 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 não, não e a B, fez tipo essa dinâmica e há bem malta que defende que essas comunicações deviam sair para público, estás a ver? pois é, tu até tens duas coisas e isso é uma delas, que acontecem no Raib e deviam assistir cá, no Raib ouves o árbitro falar já, já, já cá no futebol acho que é mais nos jogos internacionais não, nem sei, mas é os árbitros só falam com os capitães estás a ver? e ouve-se tudo estás a ver? e são boeda e tocados e além disso a cena do tempo parar quando a bola sai agora já estamos mesmo a entrar medidas nas medidas para a Liga mas havia uma coisa por acaso sobre isso das tecnologias que era à frente do tempo não sei se estou trabalhando na boxe há muito tempo tipo, sei lá, 2004 2005 que havia o multicâmara pois havia, pá isso era pois era, pois era hoje em dia temos as condições tecnológicas tipo rede, boeda rápida porque é que eles terão parado com isso? porque era bacana porque aquilo também em edição conta muito hoje em dia estás a ver? aí devias ser tu também porque eu quero ver aquele lance outra vez e podes sim pôr na boxe mas tipo, a cena de seguires um jogador ouvires o árbitro isso está lá se eles ainda por cima têm estou a saber agora se eles têm esse acesso podias ouvir tipo, estar a ver o jogo e escolheres estáres mesmo em game estáres gamer a jogar isso aí está por dentro da cena mas dá-me boa graça essa cena das realizações dos jogos pronto, porem os foros do jogo e o caralho era isso e também é pena ter acabado tu não sentes tipo a RTP ainda diz lá o teletexte mas já não dá eu sei mas a RTP tem aquele deboche a dizer tipo 888 lá em cima é tipo, bro se eu ganhar 888 vou para outro canal não finjam que eu vou não sei por o teletexte sequer na boxe mano mas deve estar deve estar tipo um moderno não de boeda antiquária eu sinto que está com o mesmo design só com tipo visita o nosso Facebook mas ali dentro moderno, pronto dentro do Facebook e o teletexte mas estás a ver mas não percebi ainda porque eles não estão com cores para que é que aquilo serve? não, aquilo está fudido hoje em dia porque a minha avó já não sabe trabalhar com o teletexte já não é para a minha avó desaprendeu com o tempo minha avó está no Twitter é que as tecnologias tens que usar mas a net pronto estrocidou completamente o tele o tele a telefonia a telefonia olha bora falar em uma beca de da tua carreira não eu queria falar aí do álbum queria tinha aqui duas perguntas mas já é no outro dia apareceu-me no YouTube e depois eu acho que nesse dia vi esse vídeo 10 vezes mas só uma parte sem lugar loucas são as noites não passa sem dormir é uma vibe eu adoro essa versão obrigado mas sabes o que é que eu acho que ficou tão bacana para acaso achei que ia cantar melhor esta parte estou de fudido comigo achei que ia brilhar agora e ganda props no jingle ganda props no jingle está catch? está uma vibe ou não? está catch e tu tens jeito mano claro eu adoro aquela merda tem muita coisa na gaveta e à altura eu só faço projetos para ter jingles eu quero ir para ali brincar tens de fazer um álbum tipo como me havia nos morangos estás a ver? nos morangos? nos morangos aqueles team songs estás a ver? podias ter tipo mesmo sim não o que eu fazia era dava o o beat do Mix e do Ariel dava tipo dava 6 ou 7 gajos e cada um fazia o seu verso em cima do beat e isto era o refrão estás a ver? isto aqui é o refrão e agora dropem aqui o vosso verso ou então faziam um som de 7 minutos e cada gajo tem o seu verso e há uma tape fazes uma tape já mas vai mas o que é que eu ia dizer isso aí sabes o que é que eu acho que o Lua isso é o Lua não é? oh loucas são as noites sabes o que é que ficou tão bacana? porque imagina e o respect isto aqui não é disse a Pedro Menosa que eu gosto do gajo mas como a moldia é aquele limiar de fleiro mas bacana estás a perceber? porque depois quando tu ouves mesmo tipo chesso ou não sei o que aquilo é mesmo fleiro mas eu tipo estás a ver? como tem este eu curto eu também eu adoro essa merda estás a ver? e fazer isso aí com o autotunezinho e com a tua voz dá um sócio tipo muito fodido porque tu não tens sons com estas moldias com este tipo estás a ver? tu não tens isso estás a ver? então para ter e até uma vez eu depois mostro aqui para as pessoas isto não tem muito interesse mas eu uma vez lembro de estar a brincar com o Laço no estúdio estás a ver? a fazer mocas e de repente soltei lá um refrão que eu fiquei sempre na vontade que é tipo eu estou curtindo isto mas isto é claramente fleiro mas é um fleiro bom só que é aquele é aquele limiar fudido estás a ver? que um gajo está a vibrar mas acho que as blends diferentes é nos limiar sem dúvida pois é pá e atingir isto porque aquilo não é fleiro não não e ele tem ele tem classe ele tem boa da classe grande poeta como é óbvio e como é que foi? tu tiveste sonhos de estúdio com o gajo? tivemos lá no estúdio do gajo na estúdio mesmo claro já bem se deve haver mesmo estúdio hoje ou não? fodidão um estúdio mesmo tipo Madeiras do Japão porque aquilo tipo eu vou dizer isto contra mim falo né mas tipo aquilo é uma escola de música música a sério da indústria antiga tipo onde havia sessões de estúdio nós agora fazemos música mas aquilo é tipo sim tem um computador liguei o autotune tipo sim é muito mais muito mais móvel e então ali era tipo mesmo tens de ter um pianão uma casa uma casa tem-se a gente que tinha está a cauda está a cauda lá está contra baixo e ele nem sabe tocar mas está lá pelo está tudo pelo sócio não mas tens lá abandon call imagina os gajos para o sócio tinham contra baixo vocês têm tipo leds já eu adoro leds você está cheio de leds leds e aquários o gajo está aí se os gajos estão tipo contra baixo pá agora meteu uma harpa pode ser importante para um arranjo qualquer é melhor ter metido uma harpa a mim curiosamente isso é o meu eu não estou confortável eu começo a ver cenas de música a sério estás a ver e começo a ficar agora eu vou fazer música e eu gosto mais de estar no outro plano estás a ver eu gosto mais de estar tipo sei lá vai-me sair isto e aquilo já mete quase um formação musical e mete ali um peso mesmo estúdios às vezes demasiado grandes já me tiram da cena porque eu sou um artista de quarto quando já mete quando está em nave tipo Atlantic Atlantic vibes é tipo isto tem demasiado espaço para mim estás a ver tem-me um roupeiro e não tem esse trem falta ter um roupeiro aqui na Atlantic e elas já têm assim esses booths mas já então esse estúdio musical e caralho tivemos lá e depois lá está um gajo depois também acaba por soltar vemos a cena e a ideia falou que não é fixe a moto aportou o bueco o gajo mas mano não aportou mas toda a gente deu respect ninguém está tipo é cringe aí o Pedro ninguém está está tipo lindo e conseguiu dizer prof da amajarda que é um momento importante na nossa cultura e velho e toda esta jarda sem dúvida mas o que é que eu ia perguntar o gajo como é que foi o primeiro take dele desse verso porque aquele foi o final não digo que foi o melhor eu não sei acho que foi o primeiro ah foi então não ensaiaram tiveram em estúdio ele supostamente ensaiou nós ensaiámos paralelamente ah ok eu pensei que tinha um tempo em estúdio em estúdio foi definirmos ok foi por fases estás a ver foi fazermos a escolha dos temas são alguns takes provisórios mas ele já ia fazer a cena como era então não ia fazer uma versão então a cena dele era só praticar o rap achas que ele teve aí a bater crânia em casa a tentar praticar e tipo eu acho que sim e já a falar com amigos tipo eu não consigo ele é rapidíssimo caráteve aí não mas eu acho que o gajo o gajo tem um boa de talento claro a menores eu sei em data o gajo é fudido não claro e o gajo deve ter ele disse pá vou fazer o sísseme eu disse sério é o meu sísseme queres e o gajo tipo eu acho que este ontem tem uma batida e depois o gajo aparece lá num dia com aquilo eu estava com a cena tipo não é bem dúvida mas tipo até que ponto é que ele vai conseguir ter aquilo na cabeça estás a ver não é que aquilo são boas de layers tipo para conseguires ele teve que praticar ou seja o que eu estou a dizer é não sei se ele praticou mas eu acho que ele teve que praticar aquilo não claro que teve praticou boé não é no dia que tu sabes aquilo de cor sim sim é que aquilo ainda é mais fudido porque aquilo não é só decorar uma letra aquilo para ele é decorar códigos estás a perceber o gajo está a decorar outra língua aquilo não é sim não está tipo uma cama num cigarro sim sim mas ele tem muito esse ouvido poético eu acho que ele é preciso para tu que espires bem uma letra por causa é engraçado estás a dizer isso para que espires bem uma letra ajuda muito tu compreenderes a letra não é claro é isso ele estava é isso ele está a decorar estrangeiro quase a certa altura mas houve ali algum trabalho eu acho que ele captou também uma beca estás a ver ou seja pode não ter percebido tudo mas acho que ele ah não 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 claro porque depois um gajo aqui também está a ser um bocado que é um gajo tem que idade é que tem a brunhosa deve ter aí eu diria que sessentas já tem sessenta vê lá mas uns sessenta sessenta e dois é que um gajo depois também é fudido temos aqui dois putinhos da merda a falar tipo já ele até percebe é tipo bro tem triplo unidade e claro que sabe tudo o ancião deste merda claro que o gajo com esta experiência e com esta carreira não sequer se submetia a isso se não achasse sim ou seja está mais que e está na boa com já não vou conseguir tudo mas eu sei o que é que estou a fazer eu sei o que é que isto e foi um precursor do caralho porque agora tipo surgiram cenas do género estás a ver mas acho que ele até foi o gajo que foi mais tipo sem dúvida estás a ver sabes porquê porque a mim até me irritam um bocado quando formalizam demais a cena dos duetos improváveis e é tipo os Metallica com a Auri é tipo mas isso nem é uma conexão então os Metallica não foda-se os Metallica é hilariante como é que são os portugueses? Moon Spell já Moon Spell não mas grande respeito ao Fernando Ribeiro confundi o gajo com os Metallica ou desrespeito total já mas e esses aí eu sinto que são falsos ou quando era tipo o Carlos do Carmo com foda-se via com os Blasted Mechanism estás a fazer este género que é aí é improvável mas é de indústria e não é bem o real o teu e o Pedro Amunhosa é muito mais foi mas isso foi mesmo por isso é que eu também me identifiquei bem com o gajo porque vês que o gajo para fazer isso tem que ter essa wildness e essa rowness é isso tipo de atirares as coisas em televisão tipo tendo 10 minutos para fazer aquilo pois é pois é e ficaste com um connection com o gajo ou não pá não tenho não sei lá com o gajo mas sei que é um gajo que tipo mas contaste o gajo que ia ficar ou não acho que eu vou ter aí mas é um gajo que eu sei que pá e estar com o gajo e a gente estar com o gajo estás a ver tipo sei que é um gajo que um gajo dá um toque é mano é esses OGs devem ser todos bacanas de manter não é um bom Paulo 11 já mano deve ser deve ser o FI e eu tenho por acaso falei nisso há pouco tempo mas tenho estado nessa vibe mano estudar estudar os OGs porque acho que tu queres tipo com a nossa idade entre aspas ou mais novos tipo no gym é isto é notável tipo tu mesmo mal ou bem tu vais progredindo estás a ver sim mas para tu manter no meu caso mal que estou no ginásio há vários anos estou a progredir mal no ginásio mas tipo vais não interessa sim sim e se tu estás eu acho que chegaram lá e sem se foder sem sei o que é tipo é verdade tem de ter aqui um mais de optar a olhar para tipo que às vezes é contra contra intuitivo é mais de entrar a olhar para o lado ou para trás entre aspas olhar também para os exemplos que tipo estabelecidos sim porque tem de haver essa da mesma maneira que o gajo tem isso de haver dos OGs também a olharem como é que se envelhece bem estás a ver na nossa craft o Pedro Menosa é um gajo que envelheceu bem da bem bem da bem isto faz parte do processo estás a ver tipo ele também dar ali um mas é bom e fixe ele saber eu acho que ele deve saber claro que sabe tem 62 que ele também ganhou com isto claro é isso ele ganhou isso é Vision pois é mas esses duetos improváveis eu não me lembro nenhum eu disse metálica com áurea que claramente não aconteceu porque esses aí não marcaram bem os Blessed Mechanism também não deve ter acontecido por acaso podes ver aí quais é que foram estes mas eu lembro que houve assim um há vários o Bispo fez com o João Pedro Paes não agora o o Pissarra também fez com temos aí Muno Spell e Carminho com o Rui Renino com o Jorge Palma não foi fez assim umas cenas mas pá claro que mas tu topas sempre quando é que é indústria sim tens mais esse lado estás a ver mas também acho que também tem que haver como é que é de explicar primeiro quando uma coisa é novidade vai ser logo diferente estás a ver depois é normal isso também é fixe foi uma cena bem inesperada e é fixe porque foi mesmo mais iniciativa para isso aquilo foi tipo nos prémios foi o que? nos prémios play? nos prémios play no ano do Covid não estava lá ninguém ah pá foi essa atuação é a man fake atuação com aquilo fazer em direto tipo não foi fake a situação foi tudo um take mas sim 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 não que vibe aí é que os óculos de solo ajudam não é? aí é clássico protection mano tem que ser pá quem são gajos muito fodidos também temos esse link também temos esse link eu e o Pedro pois é vocês têm esse aí com o gajo de baitão quem tem uma merda também muito boa a fazer a usar óculos de solo são os DJs quando estão tipo imagina estão num spot pá estão quatro pessoas e ninguém está a dançar e eles estão sempre a dar tarefato já reparaste ou não? curiosamente não estão a olhar para o facto que não está ninguém na pista estás a ver? eu recebo porque quando está a malta eles estão e depois estão tipo mas depois não está ninguém mas também tem muita cena também tem muita cena de quando está a malta eles também se fecham porquê? porque tens sempre um padrado ali que não te vai deixar e tu tens filhos e estás ocupado porque se não tens um bocado estou-te com o queixo a dar estás a ver? e que não te vai deixar para as noites isso é mesmo uma é boa e engraçado é uma arte que se tem e um gajo às vezes também tem isso em espetáculos ou mesmo cenas específicas as pessoas acham mesmo que tu não sabes que elas estão ali tipo para dizer uma merda tipo estranhíssima ou mostrar tenho que gritar mais para ele não ouvir tu tens por causa é uma cena engraçada porque tu tens os dois tens os palcos grandes e tens os palcos pequenos e nos palcos pequenos tens essa cena que eu curto de bué raw estás a ver? curti bué da última vez acho bué da fixe acho que a comédia tem bué aquilo é muito mais fixe tipo para as pessoas e para mim também é muito mais fixe eu atuar para 70 pessoas do que para mil mas estás mais exposto ao tu tens muito essa cena aqui na Tuga não há muito não há felizmente graças a Deus é uma das vantagens de um gajo estar sempre 10 anos atrasado em tudo aqui é uma vantagem porque esses Ecklers ainda não chegaram como a comédia não estou a dizer que está agora a chegar claro que existe a bué da tempo mas a cultura a cultura mesmo exatamente de comedy club das pessoas saberem de irem ver noites à toa como isso é isso só agora é que está a começar os Ecklers tipo ainda não ligas ainda não vai chegar porque é culture também é culture é como a cena estava a dizer da despedida solteira tipo nós às vezes importamos merdas à toa que não tem conversão estás a ver e eu acho ah isto também vai ser um desses claramente eu acho que não tem conversão mesmo a despedida solteira não tem conversão o Halloween não tem conversão tipo bem eu no Halloween quando eu sei que há pessoas que andam a tocar às portas é mesmo pá vão para o caralho não é a nossa cultura estás nas oleias vai para dentro e vai tipo vai ver os ídolos e é engraçado esta cena até da globalização tem um fenómeno engraçado que é das três uma ou tu vais ter culturas mais fechadas das três uma das três uma ou vais ter uma mistura nova ou uma que vai dominar as outras e o que estamos a assistir agora é uma beca é tipo esta cultura mundial sim boia net e que é tipo do nada tipo sei lá estás estás ali na baixa a celebrar o Halloween tipo sim 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 eu sou uma beca contra isso aí e ah eu também não é o tipo é só porque acho e nós estamos a fazer tipo comedy e hip hop que são dois chineses importantes mas calma tem que haver tem que haver um gel e o Halloween tipo nós não temos nós não temos mesmo nada disso temos o carnaval eu quando chegar aqui o St. Patrick's pá de maio exato não é pá vocês não metam duendes aqui exato é que nós não temos mesmo nada a ver com isso nada não metam duendes ruivos aqui a andar e isso é bem parvo tipo tens dois carnavais mas depois das tantas como o pessoal não tem a cultura do Halloween e não tem relevados e abóboras e o caralho faz uma cena boa da estúpida que é mais uma desculpa para tirar umas fotos e pôr umas stories sim e eu acho que se calhar até é potenciado por tipo clubs e restaurantes que entram nisso estás a ver capitalizam nisso porque é um movie é tipo malto hoje é 12 de Halloween mas também não vou dar também não vou estar a ser purista da cena isso está-se bem claro que sim é mais fingir que é mesmo uma grande cena não é mais tipo ok está a ver o Halloween mas não temos todos bem excited porque vai ser o Halloween para agora estou a dizer por acaso curto bem as festas de Halloween batem sempre bem estás a ver mas é mais isso sempre foi um tema que é tipo vai haver uma festa de Halloween eu também celebro o dia da ação de graças exato só falo eu também celebro e o 4th of July e essas merdas tem que seguir porque é que estás importado não importas sei lá mano da China estás a ver tipo já já precisas de dano da China comecão já super perfecto isso é que é a vibe certa pá este episódio é patrocinado pela Sport TV como podem ver vem aí o dia D decisivo dramático distinto e ao domingo 21 de maio Sporting Benfica o jogo que pode decidir o campeão nacional em direto e completamente exclusivo na Sport TV portanto podem aderir e ver o jogo na Sport TV pá sabes uma pergunta que eu fiz no no segundo podcast foi com o André e com o António que acho que é uma pergunta boa e interessante eu não digo para ser uma uma pergunta constante que eu faço aqui mas eu acho que é interessante que é que TikToks é que te emocionam eu acho que isto aqui é boa e interessante para para já para com o retrato já retrato e também para expor alguma fragilidade do homem estás a ver que normalmente se coípe de falar sobre não tu não choras não claro então se tu não és gay claro exato mas tens algum que faça desculpa estar assim uma bebo não não eu percebo tudo o que seja atos atos de compaixão compaixão é uma cena que me toca no outro dia mas não digo que chora porque eu não choro claro mas ninguém chora exato é figurativo está apontacente mas pá no outro dia vi uma cota estás a ver que há um gajo que ajuda a better people e tu não americano cota sem pernas e o caralho e ele o levou até casa e ela vive numa relote estás a ver mas o gajo tratou a condição dela com tanto respeito com tanta com coração estás a ver tipo o gajo tipo ah pá que viste estás a ver e ver ela a sorrir tipo pá emocionou-me esse tipo de cena emocionou-me não te irrita um bocado que as pessoas têm sempre tendência para depois falar do tipo não podia fazer isto sem estar a ser filmado e há mas há uma coisa também que as recompensas pronto não quero entrar as recompensas do céu as recompensas da terra eu acho que tem a ver tipo se tu fazes com a intenção não é meramente sim mas isso tu não não vais saber não é não vais saber portanto também deves se retrair de julgar portanto pois é isso mas acho que há os tipos de há uma hierarquia até que é tipo dar anonimamente dar dar coisa para ti dar anonimamente é fixe porque tu sabes que fizeste sem isso mas uma coisa não tem que anular a outra estás a ver eu não percebo esse tipo de postura eu também eu não consigo ter uma postura muito definida em relação a isso porque tanto há casos que de facto um gajo está a filmar e pelo género do gajo que está a fazer aquilo não é é que é mais isso é isso portanto eu acho que a bola de intenção pois tem vários gráficos e ainda tem o gráfico que tu estás a ver e há umas tu notas que é tipo este gajo está todo fodido vai bater bué se eu fizer uma e isso é fatela pois é por mais que até estejas a ajudar e não é fatela tipo horrível sim é fatela dentro é fatela porque tipo deves limpar o teu coração que é tipo encontrar o porquê bacana sim 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 e não ter engagement nas redes sociais eu percebo essa reação das pessoas mas também a maior parte das pessoas é a reação de mandar vir porque és preso por ter cão e preso por não ter sim 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 isso vai sempre Mr. Beast é um exemplo paradigmático dessa maneira o Mr. Beast tipo quando mas eu depois percebi o gajo fez aquela cena que é curei mil pessoas da cegueira e o gajo teve um backlash boeda grande exato por causa disso e eu estava nem estou a perceber de onde é que pode ser o backlash mas depois eu percebi o que é que era o backlash era havia malta que estava fodida não é necessário é dele ter feito mas não é por ele ter feito é como é que é possível uma cirurgia que custa 10 dólares a fazer tem de ser um youtuber que está a fazer e não é o governo e o estado que está mas isso não tem nada a ver com nada pois não imagina o gajo estar a ter backlash disto é fodido mas eles no fundo não era mesmo com o gajo era com o mundo já mas ao mesmo tempo não é porque com a caridade não tem nada a ver com mais nada imagina claro que no mundo ideal as coisas seriam ideais mas o que tu estás a fazer é um gajo que se mexeu para aclomatar uma situação que é então ok então se não fizermos nada não se vê os maus do mundo e ah exatamente é melhor é melhor não não é mano tipo se calhar se calhar até constitutivamente pode alertar mais pessoas realmente mano vamos nos mexer para isto é uma solução rápida e o efeito eu lembro-me também de já não sei em que pandemia ou em que cena é que foi da Rihanna ter doado tipo 50 mil dólares estás a ver e de mal tem que ficar a fazer ela tem tanta dita houve uma agora há pouco tempo qual é que foi foi do Ronaldo deu 5 paus não viste a do Ronaldo ah já pois foi o Ronaldo deu 5 paus cá o vídeo ou houve-se o gajo a dizer que ele não filmou filmaram-no estás a ver e depois pessoas era melhor não ter dado extrapolaram tudo extrapolaram tudo que é tipo ele só deu ali sim sim tu viste o gajo dar 5 paus primeira vez que ele deu e depois ele devia dar mais pá e é tipo quanto é que tu deste na última vez que viste porque acho que essa deve ser a análise mais do que e o Ronaldo é um gajo conhecido por dar boé à caridade ainda para mais é isso ele dá boé tu nem sabes mas ele dá estás a ver exato tu não podes assumir esse tipo de coisa é fatal mas cá em Portugal tu tens uns quantos pá que dão nas sombras dão nas sombras mas depois sabes que eles dão também é estranho tipo o que estás assim dão nas sombras deixa eu dar um exemplo goxa é? mete aí goxa sombras mesmo para foder a pesquisa goxa nu nas sombras estás a ver olha foi um casal que ele doou 36 mil euros mas cá foram eles a falar não foram mais eles já pô tu viste qual é que foi a chave do Euro Milhões ou não do Totó Loutor não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 não foi nada lindo sabes tem a mesma probabilidade de cair eu sempre pensei nisso e é boé mindfuck isso isso aí isso aí é que devia fazer deixar de jogar ser provável tipo ser a merda que tu meteste do dia de anos da tua mãe o 19 o 7 que é o número da sorte com eu não sei o que mete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e parece que não consegues parece que é tipo não vai bater mas não vai bater tanto como o outro que tens bem lucky numbers pelo menos 1, 2, 3 e depois tipo 25 deixamos sair um bocado estragar a ordem não mano é mesmo aleatório é mesmo este e houve 4 gajos que ganharam isto aqui lindo ganharam este eu tinha um amigo dizia que ia jogar isso não esta semana há 8 anos por acaso não costumo jogar tu costumas jogar não sabes que eu tinha um tio que dizia não jogo tenho medo de ganhar essa é deep é uma dica medo de ganhar e depois ele dizia uma cena que era da barra da sorte que é tipo tu na vida tens a barra da sorte estás a ver e depois foi tipo aos 2 anos ias sendo atropelado e não foste não sei o que aqui a tua pressura faltou e tu podestes estudar mais então passaste no teste pá ganhas 1 euro a milhões é tipo já escutei a sorte eu curti a teoria é curse eu acho que é curse rebenta-te pá acho que vai foder aqui um bocado porque um gajo e depois apesar de um gajo curtir sempre falar nas hipóteses do que faria não é é sempre uma brincadeira é pornografia é completamente interna para já pá aquiava o heyday todo cagava nas promoções e não jogavas e só toma lá comprava comprava e tipo comprava todos os diamantes por acaso acho que fazia isso sabes que eu tenho a cena de dinheiro rápido entrar é rápido sair e se não estás no casino tipo o dinheiro do casino não existe sim sim não existe não é tipo bem olha meti 20 já estou com 100 vou sair já e há não é tipo isso não é dinheiro isso não é eu acho que tinha que sei lá tinha que pôr logo ali algum mesmo para eu não o ver e outro para eu poder mesmo foder porque há prazer há prazer em foder dinheiro pois é há prazer em foder dinheiro claro que é fodido porque pronto também deves ter atenção mas é um prazer é uma experiência eu acho que curti a boé ainda por cima começou o gajo de agenda e de escrever e curto ter as cenas organizadas era de repente sabia pá de manhã ia tipo à física ou não sei quem na boa depois ia ver o boletim ganhei tipo 170 milhões e depois ia para casa organizar a boé da ban tipo 10% tal estás a ver eu vou meter aqui depois é tipo boé da amigos que eu dou 5k a tua fantasia é o processo de organizar bem eu louco para organizar tipo estes 70 milhões eu gostava de ganhar o coiso para poder só para poder organizar estás a ver tipo 5 pau para este 5 pau não vou avisar ninguém e vou coisa ou vou hum já 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 porque não podias bem dizer mas um gajo não se aguentava sem dizer pelo menos ali a eu acho que não aguentava digo-te já agora tipo depende das brasas também ia ajudar às tantas não pá mas mãe ah não não claro sim 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 estou a dizer mais assim bem não dizer ninguém olha o otário que tens de dizer não 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 dizer a ninguém até porque às tantas tipo sei lá ias querer partilhar pois é pois é pois é que eu estava a dizer sim e aí queria ajudar a boé malta à toa até queria ajudar a boé malta à toa acho que a boé da piada mas filmar ou não não é não mas a filmar sempre aí de mineiro com uma câmera de mineiro sabes que os likes e isso essas cenas tipo é fudido é fudido porque depois sei lá agora estou a levar isto para o lado deep sei lá eu gosto mais da cena das recompensas do céu tipo tentar ajudar e não fazer disso um espetáculo tu és homem do karma tu gosto da cena do karma entre aspas né tipo gosto de pensar gosto de pensar que as sementes que tu metes é na tua ação estás a ver e então tudo o que for tipo pelo mesmo a nível da arte e o caralho tipo mesmo o que for tipo para fazer clouto ou para fazer mais tarde ou mais cedo vai te vai te dar não é saudável está aqui estás a ver este é o que eu faço estás a ver e quer obviamente quer atenção toda a gente quer atenção vivemos numa economia de atenção sim 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 também não mas gosto gosto de atenção não relativa aquilo que eu faço que é música porque às vezes é fudido um gajo quer a atenção ou está aborrecido e tipo vou dizer merda vou dizer uma cena qualquer sim 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 pôr travões nessa cena e depois é tipo se a minha cena for começar uma coisa dessas de ajudar pessoas pá faço uma cena a sério faço mesmo um um ato de caridade estás a ver ou uma instituição ou uma família a minha cabeça não vai para vou filmar o ucranho mas também não quero demover isto não estou a ser mesmo juiz disso é só tipo eu a minha personalidade não é essa mas se calhar falo para mim estou a fazer uma cena de género porque também há esse lado bacana de e já falei isso uma vez com o João Caetano que é se tu estás com a intenção certa e sabes disso acho que consegues fazer a promoção do ato estás a perceber soar bem soar bem e que seja mesmo verdadeiro o que é mesmo inspirar eu acho que dá sempre para perceber estás a ver é isso mas dá sempre para perceber nós não pessoas que têm esse radar também afiado e contra mim falo porque se calhar agora estou a dizer isto e esse cara eu era capaz de fazer isso da maneira certa porque sei que não era mesmo por causa disso que ia fazer eu também eu também me imagino a fazer uma dessa se me inspira eu às vezes recebo isso e se me inspira estás a ver porque não porque não conclusão disto cada um sabe de si Deus sabe de todos já já vais para esse e tu o que é que te emociona já disseste uma beca eu já disse eu já disse não eu agora até te queria perguntar estava a pensar de fazer as cenas bem e tipo estavas a dizer qualquer merda numa música imagina o som o teu som deste álbum é o Diamanta é o final sim é o final é para chegar ao final sim sim é o som mais deep pá eu tinha imagina tu tens a cena do Dex Tarou e depois antes tens o é o que Dex Tarou Dex Tarou Dex Tarou para tu fazeres essas aí porque imagina normalmente há as rimas de pronto é as últimas sílabas que rimam essa aí é double está em double tipo duas palavras quando tu fazes essa é porque fazes duas tinhas estas duas e depois é que vais buscar as outras ou só com uma tu percebes que já está a sonoridade para ir buscar as outras estás a perceber ou não? vou perceber a tua questão se aparecem boias ao mesmo tempo posso ser aos pecados? não pelo menos tens de ter duas para perceber que isso tem potencial ou seja o Dex Tarou o Dex Tarou não foi a primeira não pois é isso já tinhas essa foi o Deve está louco é isso é isso ninguém fala assim mano tu Deve está louco depois tipo e depois o Dex Tarou puto eu adoro esse o A mas para mim até havia mais no som pronto eu estava sempre sabes que eu mando quando estou a ouvir está aquele silêncio antes do o A e o faço eu o A mas depois quando sou A aquele já me sou a pior porque eu fiz já gastei estás a ver e era melhor só ter aquele eu por acaso quis que este álbum tivesse essa cena meio mixed takes e TBBT queria que ele fosse um bocado todos ao mesmo tempo e então tive muito essa cena da escrita corrida não me preocupar tanto com estruturas e há porque este aqui não mas este tem refrão tem refrão mas tu não sabes bem quando é que ele saia este aqui até me faz um bocado lembrar o Sacaló é é o drill melódico e há drill melódico sem estrutura bem definida e e com um meridinho especial estás a ver tens o O.A e depois tens a e isto tu deves estar fodas fodas qualquer dia eu não tenho mas eu queria e por acaso dou-me bem com esses beats e faz aí também só uma cena faz o callback ao pai que eu gosto sempre quando mandas o pai aí também tens um pai mandas este aí no som pai não me lembro mano pá acho que está mais está mais para o início pai já esse é fedido eu é que não queria berrar aqui pai tens esse tens o foda-se tu és boia dessa cena já no Sacaló tínhamos falado sobre isso e há a mini não vais buscar ali mesmo o detalhe já já eu curto há boia da pormenores que me ficam ficar agarrado na música tipo isso é fixe e até quando teve aqui o Launer eu disse-lhe isso aí no som dele no Ulala não os vejo num som qualquer que ele faz só zumbis à minha volta estás a ver porque isso aí é tipo isso tem de sair no momento e tem de ser teu tu não vais inventar isso e mesmo aquele foda-se já e são cenas anti porque é um bocado também sobre a versão das expectativas são coisas que tu tipo eu gosto de pensar assim sem estrutura que é tipo isso também vai ser interessante porque se foi interessante para ti é tipo do nada foda-se de certeza que há boia pessoal a curtir o foda-se não é expectável e tu subvertes ali a expectativas a comédia também se baseia um bocado nisso pois é e eu tenho gostado de explorar essa cena também tipo agora vou para aqui e agora de onde estou a falar e depois digo eu não sei o que pá o saco lá é dos mais crazy nisso aí sempre em frente roda no ar depois o conceito estás de bike mesmo estou de bike e vais virando a cena mas tu dás-lhe de bike ou não? nada não dás? não, não nada mas curtes o conceito? e pá já curto porque é roda no ar é uma cena e há tipo de já hoje estou roda no ar ah mas foi daí mais que veio? sim, sim, sim a roda no ar foi da expressão roda no ar é mas somos dos amigos e o cara anda de roda no ar ainda é todo maluco já, já, já sim, sim e daí eu vaste para bike já e em relação a isso das rimas e o caralho também estavas a falar isso com o Plutónio e com o Lona sim também tem a ver com essa cena das paredes tipo, de tu expandires que é tipo já, eu posso zumbir num som eu posso eu adoro tipo quando em sons eu tenho a certeza que é tipo isto saiu à primeira ou isto saiu dele mesmo ele não teve ele não estava tipo já, estou a ouvir zumbidos já, zumbidos tipo bzi bzi exato bzi bzi estás a ver a escrever mesmo às vezes o que acontece e eu falo por mim mas acho que o que acontece às vezes é até tu estás a freitar e depois tu vais encontrar um contexto para a cena estás tipo bzi é tipo bzi 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 e há zumbidos ou seja ah, já, já, já depois desse lado mas isso é o abstrato depois tu tornas em concreto que é o boda bacana estás a ver e eu por acaso neste álbum eu não fui muito mais pela caneta pela palavra sim, sim, sim estás a ver não fui numa busca muito nem melódica nem coisa isso também é uma cena que eu curto no saca lá palavra essa aí estás a ver e tu, em que sou acho que não é no diamante é não quando estás tipo quando faz aquele pá, eu não sei se é propso ou disso ou valete qual? eu pera onde quero todo o lero de um bero é que mandas este mesmo com sotaque claro que não é disso ou valete não, não, eu sei que não não, mas eu percebo estás a dizer é mais que calhar tem referência referência interna estás a ver como também tem no boss assim tipo baza, baza pois tem pois tem mas é que ele faz na verdade que ele vira esse tipo nananananana é isso e até não sei se é nesse nesse som que há um som que há ah não esquece isso é no nada me falta que era a cena do tipo à noite e depois tipo médico drunfa é o nada me falta e aí o nada me falta médico drunfa é Halloween é Halloween drunfa tipo a palavra drunfos drunfos é do Halloween e o doutor, médico estás a ver é isso, médico drunfa e depois claro que tem outros significados também mas pá é aquela cena são as referências e isso faz parte da culture e acho que a cultura também vive com isso e não ser aquela cena um bocado tipo direta estás a ver uma referência eu gosto também que na música na minha música que também que a malta tipo pus pela cabeça será que é isto será que é aquilo sim é deixar aqueles não sei tipo sim estou tipo na cara que fico fixe sim sim e qual é tipo GT3 Lona Johnny estás a ver tipo aí é uma dica que é a mesma referência tu dizes GT3 para mim tipo não mas a referência é o GT3 GT3 mas dar-me a barra ali tipo uma referência direta mas não está direta mesmo assim não está está porque eu digo Lona Johnny estás a ver mas metes GT3 sim 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 para brincar por acaso isso é uma cena que eu acho que tu fazes boeda bem e que eu curto porque mesmo no cabaré que tu tens tu nunca dizes Pogba ou dizes não tu dizes o Pogba mas estás a falar tipo de futebol e não sei o que isso é Pogba mas é Pogba há boas cenas que tu fazes de achavam que eu estava a dizer isto e às vezes pensaste no Pogba ou não ouvi Pogba mas não é uma dica por acaso aí não tem uma dica referente ao Pogba estás a ver mas tu falas de linhas antes já e esticar linhas já e médio estás a esticar linhas já e a cena que é fizeste barra sem perceber fizeste dupla sem perceber não essa foi à posteriori sim essa do esticar linhas e o médio Pogba estás a ver mas ouvi a Pogba não tinha a referência à própria linha estás a ver não mas imagina o que eu estou a dizer é porque tu dizes Pogba exato não é e quando tu desveste o Pogba já estava tipo isto é o Pogba só a Pogba mas não há a barra de esticar linhas ah ok ok há o significado só o fonético e isso até é pedido depois para escrever letras que é como é que tu tipo às vezes tipo como é que tu explicas e há uns freestyles tipo Dupy Freestyle que eles fazem essa cena fixe por exemplo é dope tu percebeste que está lá Pogba mas Pogba não é para tu te focar claro claro que não é sim 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 só que como é que tu escreves Pogba com Pogba não dá pois é sim 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 mas é isso aí faz uma parêntese no álbum pôs lá algumas mas tipo é uma coisa que eu penso às vezes como é que eu vou escrever esta barra mas eu até curto quando porque eu curto ver a letra e curto quando fazem esse explicar às vezes um entre parênteses tipo é meio isto ou seja estás a ver há uns que eu acho que se tem necessidade de fazer e não é condescendência é mesmo se tem necessidade de fazer porque eu gostava de reforçar porque há uns estranhos que é tipo eu percebi não é preciso estás-me a dizer que é isso tipo este tabo é forçado tem de ser há uma muita fedida que eu pus não sei se está lá ou não que é da Moldávia que é no Infinity Stones mas é difícil fazê-la limpa com tanto poluente não quero que ela perca a luz como é no poluente então tenta moldar a via moldávia da estrada rumene para ver se não cai do bico da águia a cruz dele e se tu fores ver posso pedir aqui mete a bandeira mete a bandeira da Moldávia ah não tem lá um dragão lá estás tudo com os dragões não é dragão é águia tem uma águia o que é que está no bico da águia é uma cruz estás a ver? então este é tipo como é que eu quero quero evidenciar esta barra está enterradinha estás a ver? não, veio aqui foi isto já, exato este foi agora pronto moldávia da estrada rumene ok, ok já, já, já é cortar este depois para não dá attachment no Genius dá, mete faz isso não, faz outra pessoa não, os clipes quem é que faz? os clipes ah sim, sim não, pensei que era tipo os gajos do Genius vêm cá anotar todos a fazer o clip eu vou fazer upload no Genius os gajos fazem isso mas qual é que é a barra já agora que estás mais orgulhoso esta é uma delas porque acho que está repuscado esta aqui não não tinha apanhado assim de repente não sei não sei eu estava a pensar numa que tinha é do Sacramento e do Queta porque eu também era isso era essa e a essa também ganhou aquele de snippet porque tu estás literalmente a fazer isso não é? porque alguém me estava a dizer que é tipo ganha da barra e não sei o que e eu até estava tipo pá, não percebi faço Sacramento como o... está bem, eu sei que o Minhas Queta joga nos Sacramento Kings foi draft a DM isso aí eu sei mas faço Sacramento como ou coisa como assim? mas depois é ah, Sacramento é mesmo é uma cena tipo consagrar é isso, é isso está dentro da narrativa não, eu estava burro eu estava tipo Sacramento para mim era só a equipa e uma eu sabia que isto tinha a palavra mas não não associava a nada Sacramento é uma cidade que deve vir de Sacramento todos os espanhóis né, Califórnia Sacramento Sacramento claro até compreendo claro é Porto União então já fui de Sacramento e fazer Sacramento Sacramento abençoar o beat estás a ver assim? sim, não, não, não depois eu fui aos layers todos quando percebi o que é que era o que é que era Sacramento mas metes essa aí como não, essa estou dizendo uma que bateu pá, este álbum estou arrolhoso que tem bué de barras e eu queria mesmo essa manifestação tipo, manifesta-se mas porquê o conceito de 25 sons? porque fiz bué mano, fiz bué e então eu queria mesmo que mas não ponderaste tipo aquele tipo pá, vou aqui post-tight de 18 não, eu ponderei ponderé bué de arras acho eu não sei se vi muito alunos assim 25 cá, pelo menos estiquei-me não há mas também percebi-me uma coisa já tinhas 7 já tinha 7 7 cá fora de repente vais lançar um de 15 e é tipo ahia bro no fundo estás-me a dar um EP acho que era 8 é isso e então pá, o que é o que é era um flex lírico também que é tipo olha aqui uma hora e 15 de barras dips fodidas e queria também que o conceito fosse tipo pesadão mano estás a ver? tipo se faz música de intervenção divina o título grande e com chamativo eu queria que fosse tipo pá, isto tens de tirar da estante e bater estás a ver? portanto não é um álbum se calhar para toda a gente é um álbum se calhar para algum pessoal vai tirar umas ou outras mas a malta que se debruçar tem com que viajar mas para mim eu sinto que é tipo imagina que de ouvir à primeira depois a certa altura é tipo foda-se está aqui está uma padra é isso porque aquilo não tem muitos momentos de respiração foi não mas eu queria um bocado essa cena tipo se tu fores ver sei lá um épico estás a ver? tipo há coisas que é suposto tu passares por aquilo estás a ver? e eu queria que tivesse essa componente épico tipo Senhor dos Anéis estás a ver? sim, sim, estou a perceber passam 10 horas estás a ver? mas já é mesmo para é para tu percorrer se quiseres é uma quest e pronto e como hoje em dia tens playlist e o caralho podes sempre te compor ou não mas a ideia do álbum era sempre ser densa e extensa nunca foi tipo sim, não é não seria um título desse sim, não estavas álbumzinho convencional de mesmo a capa tudo eu queria que fosse tipo tipo exploding with bars estás a ver? tipo queria que fosse essa cena caneta frenética estás a ver? tipo jato estás a ver tipo mano estás quase sempre palavras no teclado já é isso eu queria essa cena quase de etc ok ok dá-me mais estava-me com fome estás a ver? tu agora nesta face com tantos sons imagina tendo também tantas barras por som estás a ver? gastaste boeda barras aqui não é? não ficas um bocado nisso mas há sempre mais é isso não e a mentalidade tipo da abundância nesse aspecto é tipo o que tu não semeias depois não colhes então é tipo em vez de estar a pensar eu não estou a gastar barras eu estou a melhorar sim, sim é como uma comédia tu não gastas piadas não gasto tu tens ficas mais versado em piadas imagina eu já fiz dois solos preparar o terceiro e tu quando acabas um solo ficas sempre tipo agora mais uma hora e tal de novos beats já não consigo começa a acontecer e assim não vai dando acabas o segundo e começa o terceiro a vir e um gajo também está a falar aqui todas as semanas e está e eu a certa altura estava tipo eu não devia ter podcast porque eu estou a gastar aqui boeda raciocínios e histórias não existe não existe mas já quanto mais fazes mais fazes e imagina o contrário que é ok estás a fazer o segundo já estás a pensar no terceiro se tu estás no segundo a fazer tipo não, não, não não vou ser tão engraçado vou guardar esta sim, sim isso não dá isso é erro se eu não tiver mais barras não tenho mais barras é, é mas tipo dei tudo o que eu tinha estás a ver e essa cena de mindset depois contra intuitivamente dá-te mais fome e mais capacidade porque tu também fazes a tua catarse é tipo ok se calhar agora tu não conseguires fazer já uma coisa é sinal que é tipo ok fizeste bem já, já, já fechaste bem aqui e agora estás pronto para receber mas não sentes que demora um bocado até tens a certeza disso até tens a certeza que é tipo quanto mais fizer mais vem porque durante muito tempo um gajo mesmo que achasse isso depois estava tipo foda-se não, porque há existe mesmo a fadiga da fadiga da caneta isso é normal e tu passas principalmente quando acabas um projeto aliás eu quando acabo um projeto tem muito a ver com a fadiga da caneta quando eu sinto que estou tipo ah já estás tipo não em loop mas em ou um loop ou tipo as barras já não me estão a conectar tantos estás a ver então é sinal para eu tipo ok wrap it up sabes ok mas o que é porque estás a entrar tipo em fábrica nem é fábrica é desinspiração estás a ver mas fábrica está um bocado associada mas há aquela fábrica bacana há aquela fábrica e tu estás tipo está aí está quente é mesmo desinspiração deixas de estar a sentir está tudo ali perro já estás tipo I'm scraping the bottom of the barrel sim 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 e tipo eu não gosto de ligar nessa condição e voltando àquela cena de sair fácil eu gosto que a minha música mesmo barras pesadas densas que saiam fácil porque se é fácil a sair é fácil entrar estás a ver ou seja o teu primeiro contacto com a cena mas por exemplo a da Moldávia estiveste ali à volta e tipo deixa-me ainda ir buscar esta deixa-me ver a bandeira foda-se dá uma coisa já mas parece que é um fenómeno que é tipo não sei o que sim sim bico da águia bico da águia bico da águia Moldávia tem uma águia mano depois vou ver mesmo a minha cara ah é que foi assim já mano foi tipo eu descobri a barra estás a ver tipo à toa mas já não sei isto veio do ah da caneta quando estás desinspirado é tipo ok time to wrap it up este projeto conclui deixa-me ver que os projetos digam-me a mim mesmo quando é que eles estão mas ainda tinhas mais sons que podias ter posto já mano eu tenho tipo 50 sons tens 50 sons já tu vais fazer deluxe ou não agora ias mesmo não dá já está refeito agora estou mesmo tipo mas o que é que vais fazer aos outros o que é que vais fazer aos outros vão ficar nos arquivos é arquivada já tiveste um som que foste buscar tipo 5 anos depois ou pelo menos às vezes não é o som mas é uma melodia ou uma barra já já tipo qual é que é o som que tens aqui mais antigo por exemplo de md epá não sei bro talvez o all-star que era uma uma noia que fiz ainda no estúdio da ting na altura fiz com o pessoal depois acabou por não acontecer então o inicio do source mas o resto é tudo final de 2021 para a frente porque não há nada não há baú foi em 2022 basicamente mas em 2022 fiz para aí 100 músicas quando? em 2022? fiz 100 músicas na boa tinha noites que eu estava no estúdio fazia 4 sons do inicio ao fim do inicio ao fim? é mesmo tipo claro que há aqui pronto fiz também 100 músicas não estão todas acabadas sim sim mas a maior parte ideias mesmo de músicas que podiam ser músicas e ah foi tipo pronto acima de e o que é que achas tipo que te levou a isso? pá foi aquela cena de voltar tipo foi pós-covid estás a ver? foi a cena de ok live we back we live e foi tipo novo estúdio tipo foi ali uma perfect storm eu pus até na altura tipo foi assinar o contrato pus a cena tipo novo estúdio novo novo tal tal novo tudo novo bot estás a ver? foi um período tipo bora lá e pronto foi tipo e agora estou tipo já estou com as próximas cenas e já estou com fome outra vez que é fixe essa cena porque a fome também tipo tu se não não produzes muito acabas por também tens que respeitar a bué a cena dos teus períodos pois é pois é mas depois a fome também se gera tipo tipo jejum tu perdes fome ah pois é imagina estás com a bué da fome a certa altura deixas de ter fome porque estás com tanta fome exato que já não estás com fome portanto é fixe tipo um gajo eu não gosto de celebrar muito é tipo bora mas também é fixe aquele momento de exato agora estou aí de meire estás aqui já não estou no estúdio agora até está a te apetecer porque também depois é importante não estar é bem importante carano ir no estúdio e tu de certeza que sentes o mesmo pá o meu é sempre um bocado mais diferente porque eu até tenho tipo pá uma pronto mas está tu que tenho aqui que diz always vacation mas o S tem o símbolo de Gita estás a ver e a cena tem a ver com isso de mindset de é como se eu estivesse sempre de férias imagina eu fui a Madrid eu estou de férias mas eu não estou eu tirei merdas e tive coisas portanto a mim é muito mais às vezes ingrato mas às vezes também bom porque eu não tenho eu já estive imagina tanto com Rich e com Dudu não sei lá às vezes cheia as cenas tipo terei este estúdio e tipo estar boeda a tempo e bater crânio e nada a dar e ser boeda frustrante e entrar em loop e eu sinto que em comédia que essa acontece um bocado menos não tens tanto essas sessões de frustração mas podes também não ter também momentos de crazy de felicidade mas é porque estás sempre num ou pelo menos eu mas os sols acabam por ser os álbuns se calhar sim sol é álbum até porque tem lá 12 beats 12 músicas é isso agora isso era um solo gigante esse solo não dava solo de 25 beats sim até porque depois também geres só de 100 referões mas tens a cena do álbum tipo de comédia também onde podes deixar a pessoa para a pessoa consumir tipo tens o George Carlin tinha livros de 4 horas tipo gajo só cascar pá sim mas hoje em dia hoje em dia não é hoje em dia é mais este formato de cascar estás a ver e a pessoa já tem o long form sim sim e pode ir 12 anos da cena mas mas sem dúvida que na música tens um processo bem deixado que eu não curto que é o de finalizar as merdas estás a ver e quase qualquer músico mas estás a incluir o quê tipo mix, master para mim era mesmo tipo ligares o cabo e tipo mas isso até tem boi a ver imagina o processo vai quase sempre é tipo ter a ideia e estar a chegar nesse momento é o pico e a partir daí é sempre a descer até lançar até lançar sempre a descer foda-se já nem quer lançar isto e eu odeio a sensação curti a fazer e ter a ideia e depois também é fixe na barra da Moldávia deve ter acontecido que a mim acontece-me em certos beats que é depois tu nem perceberes bem como é que chegaste lá sabes ou não sei mano é boi a dar estranho é boi a dar fixe esse fenómeno da ideia quando começa a nascer porque tu pegas numa parte e depois sabes que a certa altura te lembraste disto e que isto podia conectar e fazer sentido com aquilo e dar uma sequência mas tu já não te lembras bem desse parece que foi mesmo um há um lado e há por isso é que eu também chamo mais vezes essa cena tipo inspiração estás a ver e a música de intervenção divina também tem uma becada com isso que é tipo há um fenómeno transcendente mano na criação e a criação se fores até ver a palavra tem bem a ver com o divino tipo o criador e nós à imagem de Deus também temos a componente criadora e deve ser do caralho estás a ver tipo agora dizer criar o mundo deve ser do caralho deve ser uma fase criar o mundo inteiro ou seja é a maior criação de todas e nós cá dentro estamos a criar coisas e há esse lado de inspiração puramente que eu às vezes digo mesmo eu não sei como é que escrevi o Jamante não sei como é que escrevi o Sacalá é isso não sei mesmo já não sabes não sei porque eu agora ia voltar e por isso é que eu nunca faço isso eu não vou já tenho que escrever outro Sacalá outra água de colo claro sim sim não dá não faz sentido mas é engraçado porque o Jamante é um bocado um Sacalá eu digo não vou escrever outro Sacalá não sei como é que escrevi cá ainda fizeste é um lado tipo eu nunca matei ninguém mas tipo a cena do casei com o jogo e fiquei viúvo tipo um acesso tipo do nada tipo o que é que eu fiz mano e já já pois é pois é ia com caralho isso é bem interessante não é para esses com um gajo no fundo e já esses são os meses são para esses que é estranho porque parece que também és escolhido mas também tiveste o mérito de pôr à chuva não é treinares a tua caneta ou seja claro mas há um lado de graça claro não é um não saber tipo foi sem querer e eu não sei o que é que fiz é tipo bro eu sei também o que é que fiz e só fiz porque já fiz antes coisas mas não consigo é precisar agora é um lado de graça também tu sentes-te grato pela cena tipo mano há um lado impessoal na cena tu és teu fã sim porque não foste mesmo tu não é foi um momento tu e o e o cosmos mano sabes eu sinto bem essa cena e quando tens essa inspiração é para isso que que eu trabalho é tipo esse momento que estavas a dizer é para isso é bem difícil eu com o masterclass senti boé isso era tipo ter a ideia lindo estar a escrever estar a resolver os problemas que é uma cena boé fixe em comédia de como é que vamos sair aqui deste sketch isto precisa aqui de outra piadinha e esta tem de funcionar então bora estás a ver estás em puzzle do humor tipo isso é boé fixe ter a ideia mesmo filmar eu também curti bem e a partir daí é tipo pesadelo de projeto a partir de agora edições vai cor não sei quando é que vou lançar self-awareness e tipo ah e agora isto tem não sei o que não está como eu queria não sei o que nesse sentido isto aqui é muito mais fixe porque isto é quase já o processo isto é o não é filmar o processo mas é só não mas faz parte do não tem não estou cheio de uncut e nós não temos equivalente na música a isso não temos equivalente na música porque são os freestyles são os iogurts mais vale tu esconderes o processo porque o processo não é amazing enquanto um processo calhado de criação epá não sei se discorda eu acho que o processo tipo eu acho por exemplo eu tenho muito mais fascínio de ver como é que o Don't Oliver fez o No Idea estar no estúdio e vê-lo a fazer isso do que quando o Louis Sikai fez o beat do 9-11 percebo não não nesse aspecto sim estava a comparar mais com isto ou um live stream de uma sessão de estúdio estás a perceber? é pá isso não tem interesse nenhum estás a ver? porque para o Don't Oliver para o Don't Oliver fazer esse som ele teve horas no estúdio se calhar com pois é pois é tipo e depois faz cenas estranhas no estúdio é verdade é verdade é verdade eu não consigo escrever muito bem com malta eu não vou chegar as amantas com malta ao lado estás a ver? porque há um lado que é tipo eu tenho que estar à vontade é tipo é mesmo íntimo mas os iogurtes podes fazer com o pessoal ou não? já já isso até pode ajudar isso até tipo mas neste caso eu fiz estúdio junto quase foi iogurte e letra mas tens essa cena é tão íntimo isso parece aquela conversa de artistazinho é muito íntimo mas é verdade tu sentes exposto tipo estás a escrever com os teus fenómenos internos e ainda por cima tu és um gajo que vai tipo deep e que não tem medo de imagina não tens medo de estar a dizer coisas que eu percebo que enfrentam outras pessoas ou não sei o que possa ser até parece estranho é tipo estás a dizer isso? não bro não estou estou aqui na Moldávia não a bandeira da Moldávia espera aí é tipo não tens a Moldávia não é sem estar sozinho é tipo tu queres não queres os chefes na cozinha às vezes quando estás tipo a meio da cena esse processo tem de ser boeda solitária yes sir ias dizer uma merda há 10 horas há 10 horas ias dizer uma merda eu curtia só de saber por causa da capa estás a ver falaste na capa e eu tinha a curiosidade só de porque é que foste a Londres fotografar com este gajo com o Sean Middleton e pá qual é que foi tipo a ideia estás a ver e como é que foi um bocado o processo lá a Futura Faro também foi estava a pesquisar cenas tipo Pinterest estás a ver tipo inspirações é muito fixe e encontrei uma foto do gajo e fiquei tipo é muito fixe depois aquelas coisas também sobre até estávamos a falar da inspiração também há esse lado não sei explicar bem parece que faz sentido sem tu teres que justificar eu gosto dessa cena intuitiva tipo de certeza que esta estética fez-te clicote não foi uma cena hiper pensada foi tipo já gosto desta em Pinterest já começa em Pinterest de facto exatamente mas depois tu deixas que as cenas cheguem até ti e o gajo encontrei o gajo falei com o gajo e a Londres o gajo é de Manchester e eu e a Londres olha eu não sei o que como é que é pá estou a fazer um coisa que acho que é boa na vibe o gajo curteu boa ah mas não conhecias já eu não conhecia fui Pinterest Insta depois lá combinámos em Londres no quarto hotel onde fiz o cabaret montámos o set esta capa é no quarto do hotel do cabaret toda a sessão foi lá dá para ver uma beca tipo as luzes e o caralho a máquina de fumo o gajo veio com o aparato pá e tenho tenho um conteúdo também que devo estou a pensar se lance mas que também dá para mostrar uma beca um behind the scenes mas apareceu tipo o gajo no Pinterest foi essa aí olha foi essa aí do gajo com a auréla eu vi esta foto eu fiquei tipo eu curti uma capa assim o gajo é fudido o gajo é fudido e depois tem uma linguagem também sei lá cósmica e meio dark e olha ali aquele da esquerda ali esse é fudido e o outro também aponta aí as mãos tipo no meio do nada estás a ver tu não tens um não há nenhuma imagem deste álbum ou cena relacionada que esteja assim de mãos ou são só as mãos na cabeça tenho umas assim eu tenho uma sessão tenho umas cenas mas é mais as mãos na cabeça esta aqui também tem as mãos talvez faça isso aí que eu estava a pensar e tem por causa a capa curti é porque ficou uma cena meio estátua meio renascimento isto ficava uma estátua do caralho mas estás com o corpo estátua não isso tinha que ser alterado mas tinha que ser um ganda Michael Angelo para captar mesmo ali as rugas dos dedos sim 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 mas curtia mesmo imagina uma estátua assim era muito fedido malta das estátuas posso fazer um apelo malta das estátuas onde é que anda aí quem é que anda aí é para timar antes de não ser aquela da madeira lá do aeroporto por acaso não há porque é que tem de haver malta da nossa idade que esteja aí tipo a bolir em estátuas eu acho que já não há tem de haver estátuas é uma vibe não não estátuas sim estou a dizer mármore pedra não mas eu estou a falar desse eu adorava ver isso estou a falar dessas estátuas tipo estátuas clássicas porque eu não sei é um bocado como o renascentismo o renascimento onde é que for isso pessoal que pinta tetos e pinta quadros marados isso ainda existe lembrança como é que eles faziam essa merda isso juro que me frita mesmo e parece que eu acho que já não vivemos nesse tempo isso é tipo uma espécie de uma extinção que aconteceu mas posso estar bem enganado mas hoje em dia é tipo e não é hate são os correntes normais da arte hoje em dia tipo a estátuas é tipo uma curva estás a ver? sim fizeram esta esta preguiça do modernismo não é? eu já percebi que não sabem fazer os outros é uma beca não é? eu acho que é uma beca uma eslinha meio abstrata a cara dele não se percebe o que é e quando tentam há umas tipo ali em Oeiras que é o Rui de Carvalho e a e o Nisso Minhoz são dois velhos as estátuas são dois velhos um gajo é que está em Oeiras e eles estão meio com uma cadeira partida assim ao lado e percebes que é um teatro e que aquilo são eles será que foi também tipo os velhos atores e alguém tipo olha isso é o coisa assim olha descobri isto com receio que não conheço não fizeram é tipo dois velhos e depois é tipo está mesmo escrito Rui de Carvalho com uma seta este não é tipo a pessoa de saia não é de saia é o homem mais comprido que está aqui de lado é verdade esse game de estátuas não não a malta era preciso mas tem de haver um puto da new gen a trabalhar bem nisso o young Michelangelo mas o do Ronaldo foi também ganda fumble o gajo deixou mesmo tipo foi 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 you had one job aquilo é uma beca Ronaldo está-se a ouvir ou não esta treineira que está a passar aí na garagem treineira mas o pessoal já sabe que estamos aqui na garagem o pessoal está o Willy está o Willy aqui embaixo pá tinha aqui também já agora vou deixar aqui achei interessante aqui uma perguntas de Patreon deixaram anda a ver sobre MDID ID mesmo que é sempre soubeste que ia ser um álbum sem feats não ou se foi acontecendo por acaso isso não tinha bem planeado acabou por acho que faz quando estavas na tipo tinha lá um 74ª música sem feats é tipo se calhar estou mais estou mais nesta vibe não sabes que eu ainda pensei ainda considerei e ou ter tipo interlúdio tipo de alguém tipo mas achei que há tantas tipo também processos timings e que realmente não era não era um tema fácil tipo não era um tema fácil de casar e então um bocado à semelhança de mixte que também tipo foi sem feats e já tipo e mesmo tipo na FFF tens o que tens o Rafa e tenho o Phoenix e tens o Phoenix e o Lannis e o Lassie o Phoenix e o Lassie o Phoenix pois mesmo assim também não és eu gosto de fazer feats não 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 tu gostas de fazer feats e já fizeste vários e até com o Malta tipo Indesparada dos Dama com o Fernando Daniel tipo isso é o curto e tem cenas na Calha para sair feats também mas acho que neste álbum tipo era difícil tinha alguns sons também e estar a conseguir cuspir as cenas da Moldávia tipo ao pé do outro gajo exato tinha que sair acima de tudo já volto e depois não ouças até sair ouve só no fim mesmo e houve um bocado isso também tipo eu quando fui mostrando o álbum havia uma tipo e pá isso está assim densa confia confia e depois e depois é aquela cena mas até podia ser meio crazy para meteres que gajo é que ias meter também tinha um som por acaso com o Timor que era para entrar mas era um som dele que eu ouvi e que achei que ficava bem fixe ou seja já estava dentro da cena mas acabei por não fazer não quer dizer que não faça o som mas que não encolpou para não entrar e queria também que o Knight fizesse lá uma cena estás a ver uma backass tipo cena de ódio que o gajo fez mas quem? o Knight ah o Knight estás a ver Michael Knight mas não foi esse o processo do álbum eu depois pensei o álbum eu estaria a encaixar e não de dentro para fora sim 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 de fora para dentro então o álbum acabou por ser mesmo tipo isto foi só a minha cabecinha a fritar não mas acho que faz sentido e depois outra pergunta que estava aqui era que ele fala em guilty pleasure eu não sou grande fã dessa expressão mas também não mas era de que música é mais que música que não faz sentido tu ouvires que curtes tu não mas o conceito que não faz sentido não faz sentido ou que é meio toda a cena mas sim o guilty pleasure o conceito eu nunca curti muito eu também não não é guilty ainda por cima às vezes dizem guilty de cenas guilty pleasure é tipo sei lá alguma categoria de porn já viste isso aí tu não tens muito orgulho sei lá e eu também é no no fap e no porn estou nessa vibe mas tu és no fapper ao máximo possível claro que humanamente pronto às vezes coisas mas já ah segues esse aí é fixe eu não pá eu dessas agora estou só com o banho gelado experimenta porque também é um processo é fixe eu curto mas às vezes é preciso puxar o emergência puxar o maestro pá estas pessoas puxaram o lustro ao maestro mas estávamos estávamos aonde agora de ah guilty pleasures já mano eu não curto o conceito acho que guilty pleasure é tipo quase porque é tipo imagina bro estás-te a defender do quê disto curto-se e que ouves estás a ver parece que estás meio com estás com culpa de crime já estás com culpa porque não és mais cool guilty pleasure sei lá é tipo drogas se calhar estás a ver pode ser alguma coisa se tenhas algum sentimento de culpa de curtires pá já talvez seja um guilty pleasure sim sim agora quando é tipo pá guilty pleasure guilty pleasure tipo gosto de Taylor Swift já vai-te fazer gostas gostas e ponto é guilty o quê é guilty de ter um guilty pleasure exato também és aí é que tu estás guilty porque estás a achar primeiro que os teus gostos são assim tão importantes em que há alguém que está com um padrão sim sim não não malto isto é guilty isto não sou exato isto é guilty eu que são as coisas cools estás a ver então por exemplo mesmo na televisão é tipo trash tv essas merdas tipo mano curtos curtos diz que é merda estás a ver há pessoas que gostam de McDonald's muita gente ninguém está a dizer tipo não eu adoro mesmo Big Mac acho que é mesmo grande a refeição não é merda e eu gosto sim 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 portanto não tenho guilty pleasure nesse aspecto e tu qual é o teu maior guilty pleasure mas que é de música ou de vá de tudo eu acho que estas tipo ter a digitar numa quinta a gastar tipo 200 euros em framboesas tipo porque aí é normal tens uma beca de guild eu tenho uma beca de guild tipo isto eu podia estar a fazer outras merdas com este dinheiro por exemplo pagar a prestação da casa que não para de aumentar exato por exemplo estás a ver podia estar a canalizar para ir apanhas-te nesse taxa variável nesse redondelo e obviamente disse que ia tratar e ainda não tratava isso não é esquema isso é tipo não pá eu fiz aqui o apelo e os gajos ainda não disseram nada eu disse mesmo malta parem alguma coisa anda aí mal com estas cenas mas isto não pode continuar assim lá do governo pá do governo e das guitas mano é fedido está estranho pá está estranho é tipo ah então amanhã tudo pode estar e nós já sabíamos nos livros de história olha o Zimbábue uma vez tinha lá uma já a dar a rica tipo isso faz-me boeda confusão não fiquei demasiado confortáveis aquelas cenas que é no Zimbábue a certa altura para tu comprares um frango eram tipo 68 bilhões de de quanzas vou ser racista de moedas como estás a ver de moedas racista de moedas 68 bilhões de nickels que os gajos têm do dólar Zimbabue e e depois tu vês os gajos com moeda nota e as notas eram tipo um zero tinham tipo nove zeros cada nota já e é tipo o que é que isso quer dizer o que é que isso isso é o que isso não é nada mano pronto pá voltem lá atrás e pensam lá pensem lá o que é que estão a fazer isto não pode ter chegado assim e é um fenómeno estranho porque qual é o processo e acho que a economia quem diz que percebe está a mentir isto é o primeiro porque eu acho que aquilo é uma beca também feita mas como é que se descontularam este ponto porque aquilo tem que ser ali há um sifãozinho que é um bocado posto lá que é tipo porque é que as cenas do nada começam a inchar porque alguém está a inchar com nada sim 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 o meu depósito não tem gota porque alguém tipo trocou com ar só pode chegar a nove bilhões não isto houve os aéreos são um número mesmo tipo aéreo é mesmo um balão de nada estás a ver? o que é que aconteceu para um jantar a encher aí no vou só tirar uma beca não é? para ir dar a nove bilhões de é muito estranho inflação com déficit com olha a confusão que estava no Zimbábue e as impressões do git e essas merdas é tipo pá pronto mano eu não percebo nada dessa merda sei que sei que a economia não é 100% livre estás a ver? a partir do momento que tu consegues estás com uma folga qualquer no teu orçamento depois do nada dobram-te tipo não é ferido? não é de loucos pá é de loucos e de onde é que vai isso? estamos a pagar algum buraco não sei é ferido sabes que eu ainda percebo isto é vergonhoso porque eu tirei o curso de gestão e eu nunca percebi nada estás a ver? e eu às vezes fico mas sabes o que é que é? e eu aqui sinto-me completamente burro nisto e estou à vontade para dizer já tentaram imensas pessoas explicar-me como é que funcionam mesmo os impostos e eu não me entra eu não consigo estás a ver? tipo eu é estranho eu não percebo onde é que a Gita vai é bem estranho também esse fenómeno de tu eu entrei meltdown com isso eu também mano portanto eu depois estupidamente lá está a cena de um bocado ser complicado que é para afastar sobre quem quer tipo e depois tens esse lado de mérito de quem quer mesmo estudar o sistema para puxar uma beca mais ah sem dúvida acaba por ter esse bocadinho nós somos os burros tipo vai, come lá, vai olha, tiraram-me os sapatos pronto não percebi estás a ver? e não nos podemos queixar estás a ver? estamos aqui em Portugal apesar de tudo não estamos lá está no Zimbabue e há mas sei lá é fudido porque nunca vamos chegar a esse é fudido porque quando começas a pôr Guitas e Cabazes e o caralho pronto agora começa a pôr tipo anos de vida e reformas e essas merdas não, não, já nada aí entra numa cena bem pesada está live, está live que é tipo e há do nada agora tem que pôr mais 10 anos nas costas pelo mesmo preço ou menos tipo o teu labor o teu labor desvalorizou mesmo de repente não porque tu estás a ganhar menos mas porque o catch-up são 10 paus agora tipo, não é? porque é que houve um gordinho tipo a superar ali no balão às tuas costas e fez o teu isto é bem importante temos que investir para aqui sei lá eu não percebo nada disso nem fiz perceber portanto já olha mas já que estamos estamos bem queres mandar aquela queria mandar aquela já que estamos aqui em governo que é lei do tabaco como é que está isso? eu vi assim por alto é permitido fumar em aviões outra vez finalmente finalmente é permitido nova lei do tabaco o que é que diz aí? nós estamos com uma cena aqui à frente não é caramba? diz tipo network not found e está uma cena e a tv aí cuidado mas não, não, não ui mas pá não interessa é só vou só dizer é lei do tabaco é restrição de fumar em todos os lugares fechados isso até já era? não havia sítios que tinhas os tratores e não sei o que agora essa mentira não é que é tipo aqui fuma-se e aqui não sim não é? mas também aquela mentira não, não, tu podes fumar se gastar aqui 5 mil euros no sistema de extração e olha não, não podes é fedido também e a pessoa agora que gastou esses 5 milhões em sistemas até 2030 vão ter que tirar vão poder usar não, não não vão poder usar ou seja gastaram mas já não dá se afoda e depois é perímetro de escolas hospitais outros edifícios estás a ver? não se pode falar mas eu vi faculdades também os médicos vão passar mal esplanadas espátios exteriores sempre para carburar e ali não se vê mais hospitais e faculdades que é onde mais as pessoas que estão lá dentro querem bafar tipo putos e médicos quem é que bafa mais neste país e pá e depois é esplanadas espátios exteriores dos restaurantes e bares eu também eu sou um bocado despeito nisto aqui porque como como não fumo como só um fumo de gansas em hospitais só gansa sim mas como não fumo tabaco pá eu acho bem isto aqui e é tipo pimenta no coto dentro de cama de hospitais pimenta no coto de ouro de refresco pá como eu não fumo está-se bem pá pois não consigo ter mas no geral não mas imagina agora na rua tenho aquela tendência não mas em esplanadas abertas pode-se não é tenho aquela tendência de não não esplanadas e pátios exteriores de restaurantes e bares não pode ou seja isso é pesado no UK já havia aquele cantinho aquela riscazinha tipo solid shoot ou na rua mesmo estás a ver tens assim uma cena parece uns pombos todas a coisa mas isso é covid vibes pá não é bué 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 restrições de este perímetro aqui esse lado destas cenas é uma becamarada mas depois também sei reconhecer que também achava tipo ih não se pode fumar agora onde eu quero tipo fumava-se nos cinemas e nos aviões não não artcoins e agora até agradeço e te recotecas também tipo forçarem a malta até faz sentido tipo esplanadas e restaurantes e não sei o que estás a comer e está um bacana mandar fumarada para cima tipo porque há pessoal depois não tem bom senso né ou seja está ali mesmo mas essa aí eu até acho tipo não é uma beca exagero também tipo até parece que a malta estava a levar com grandes bafões não sei às vezes acontece mas também depende do arjar mas tipo no exterior mas isto também é com o objetivo de até 2040 à próxima geração não fumar sim pode ver ou com as máquinas automáticas tipo temos de ser pragmáticos e realmente estas leis acabam por ser tira e feita embora eu acho que pá fazer possível é consciencializar as pessoas para coisas para livremente entre aspas se alinharem com comportamentos mais saudáveis mas pá tenho que reconhecer que há coisas mas pode ser de fumar na praia ou não onde é que se bafa hoje em dia onde é que se está a bafar bem hoje em dia e pois é aquela coisa além da minha casa onde é que se está a bafar bem e o Aicos está em que categoria e há também querem tipo banir e estúdio a malta curtia tantos nais foi para aquilo para poder já nem habituaste a esse que não curtias e agora também já não podes esse tanto dispositivo para o mar mesmo tirar para o mar é fedido mas olha corra bem é verdade pá olha divirtam-se pá olha divirtam-se pá com essas coisas merda com essas leis opa bem let's go estamos aí Marinho obrigado obrigado eu Pedro e nós estamos juntos vemos aí pá para a próxima tsss tss-t-tsss tsss 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 Tchau, tchau.